o Paulo César Vieira, cara, eu, vocês disseram, eu me emocionei, cara, e eu acho que eu às vezes sofri no futebol, é porque o futebol era tão ruim, cara, tão medíocre, que a gente não se emociona mais, né? E aí, cara, eu me remeti aos anos 90, eu tava na flor da idade, completando a maioridade, procurando emprego, tentando ainda ser jogador de futebol, e eu bolava minhas aulas no Colégio do Carmo, ali no K97 em Santos, pra ver o time do Santos nos anos 90, tinha alguns caras, né? E como diria o poeta do Skank, lá o Samuel Rosa, né? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante uma partida de futebol. Paulinho Máquilar, o centroavante é o mais importante? É o homem gol, e eu não sou o Eli Correia e nem o Roberto Carlos, mas que prazer rever você, meu amigo, você foi responsável por centenas de alegrias que eu tive na minha adolescência. Boa noite, meu amigo Paulinho Máquilar, que saudade, rapaz, não dá pra você voltar na máquina do tempo e ter 25 anos, não, e meter aqueles 56 gols, maravilhosos, que eu vi pelo menos uns 30 no estádio, Paulinho. Satisfação, meu amigo. Boa noite. Grande abraço, Ademir Quintino, cara, que prazer revê-lo, né? Abraço a você, Vitor, prazer estar aqui em sua companhia também. Você falando aí, as imagens foram passando na minha cabeça, né? Num tempo em que o futebol era... a gente sempre fala que era de verdade, porque hoje é um formato único, né, Ademir? E posso falar pra você que eu conheci o Santos de dentro pra fora, de uma forma tão especial, saí 19 vezes do Brasil com o Santos, eu nunca tinha carimbado o passaporte, não sabia nem o que que era da entrevista pra 4, 5 repórteres. Acabou o meu jogo, minha estreia na Vila Belmiro, o Santos e o Vasco, o Vasco Sarro Bebeto, aquele ano que foi campeão, eu fui melhor em campo, ganhei os pneus com meu carro, meu carro veio com os pneus meia bomba, vamos dizer assim, né? E o nosso presidente, Antônio Aguiar, né, lembra? Tinha as lojas lá, mandou, você tem que levar esse carro lá, e eu dando entrevista, falando, fui embora bravo, eu com o meu irmão, meu irmão na Vila Belmiro, minha família não tava ainda, ele falou assim, pô, cara, você ganhou um monte de prêmio, o que tá acontecendo? Pô, perdemos o jogo, cara, como que você pode ganhar melhor em campo, sendo que perdeu o jogo? Porque na minha cabeça não cabia isso, então, foi uma estreia, e eu me emociono, porque aquele dia eu vi a Vila Belmiro em preto e branco, vi aquele time do Vasco Fantástico, né, Quintino, que, pô, os caras tinham o time mal. Foram campeões. É, campeões, e eu jogando do lado dos caras, pai, Ditinho, lateral direito, Ditinho, Baldão falecendo, que Deus levou, na lateral esquerda, Vladimir. Eu lembro, Hernani no meio-campo. Hernani no meio-campo, César Sampaio, Heriberto, Carlinho Sabiá, Tuico, cara, e, caras, assim, que a gente viu jogar, e eu tava ali, daqui a pouco, no meio desses caras, e foi fantástico, aquele, aquele, aquele ambiente de Vila Belmiro, aquilo pulsando, porque aquele suor de Vila Belmiro, quem não esteve com tela, com a grade, com a torcida do lado, não vai ter mais, porque eu sempre falava, aqui, Dinho, estreia na Vila Belmiro, e, e, dá vida, cara, deixa tudo lá, porque, se você estreia dentro da torcida, eu falei, eu falava pra todo mundo, durante os quatro anos que eu passei de depois, cara, até perdendo o jogo aqui, você tem que ser herói, então, eu falo pra eles, porque eu tive um dia de herói, eu fiz, o César Ferreira cruzou uma bola, que eu ajeitei, o Alvírio Hernani, fez o gol, né, o Hernani, e eu não sabia nem posicionamento, porque eu treinei na quinta-feira, pra jogar no sábado, então, foi fantástico, e aí, essa camisa, ela inspira, ela é maravilhosa, ela é grande, você vai pra campo, vem Durval, Mengava, o Cotip, ele é Ipepe, aí, vem desde o Gilmar, lá atrás, cara, então, os caras contando essa história, que tinha, eu ouvi em todos os idiomas, eu ouvi em todos os idiomas, a beleza da camisa do Santos, surreal, eu troquei minha camisa, eu dei minha camisa lá na Áustria, o primeiro, desculpa me estender, mas é, mas a primeira camisa, eu peguei a camisa, aquela listrada, preto e branco, minha primeira excursão, para o Santos, para a Áustria, em Lins, ficou, o Dinamo de Kiev, e o Entrasse Frankfurt, na final daquele showball, que era aquele torneio de inverno, e eu fui em Chileano do torneio, e aí nós ficamos no hotel, a gente só ia viajar no outro dia, aí o cara falou assim, pô, eu queria aquela camisa, tal, mandou a mulher dele, que ela é intérprete nossa lá, fala para o Paulinho, manda a camisa, eu falei, claro, manda a camisa, ela ligou, eu falei, ele falou assim, aí ele do lado, falando, ele era austríaco, e mandava aquele alemão, ela falou assim, mas é que, ele perguntou se você quer alguma coisa em troca, eu falo para ele que é o seguinte, amanhã é dia 23 de dezembro, é Natal, nós vamos chegar dia 24 no Brasil, libera a festa aí, que eu mando a camisa para todo mundo, com a delegação inteira, então, Quintino, não estou falando, a festa foi um espetáculo, falando lá com os caras da entrada, o Lister, o Ribai, base da seleção da Alemanha, fantástico conversar com esses caras, eu não me lembro o nome do cara do Dino, que é um alemãozão, depois jogou muito tempo na Itália, um monstro, cara, de perto assim, o cara do tamanho do mundo, Paul Breitner, ele deu o pontapé inicial, então você olha para aquilo ali, e o cara falou assim, falou assim, é uma honra ver isso aí, aí até também deu a camisa para ele, ele foi lá no hotel nos visitar, então, cara, é tão tremendo o Santos, que só essa excursão daria para a gente fazer a live inteira, mas agora dá espaço para o Vitão aí, que já me mandaram, o Carlos Zec, que Batista, que já aproveitou para mandar um abraço para você, e comprou aqui já, está nos seguindo aí, abraço para você, Quintino, e por vida. Então, você também deve ter boas memórias com o Paulinho McLaren, que marcou a época, era um oásis num deserto, num desértico time Santista daquela época, né, cara? Boa noite. Pois é, eu antes, antes da gente entrar online, primeiro boa noite aí a todos aí, aqui no SEGA, o Paulinho, a você, Ademir, eu estava falando com o Paulinho, quantas vezes, principalmente no ano que ele foi o artilheiro do campeonato, né, que o orgulho naquela época do Santista era ter o artilheiro, né, que era o que tinha para a gente na época, né, é verdade, e jogando bola na rua, ou na praia, fazia gol, né, era Paulinho McLaren, né, e ele, e foi uma passagem de bastão, né, de Serginho Chulapa para o Paulinho, né, essa tradição de centroavantes no Santos, depois vem o Guga, e tem uma sequência, né, e hoje a gente vê essa carência toda, é muito especial estar aqui com o Paulinho, realmente revendo, né, os vídeos aí, para poder levantar o material que a gente vai mostrar, umas imagens, né, Ademir, é muito legal, alguns jogos que a gente acaba lembrando realmente até do que aconteceu naquele domingo, né, quando tu lembra do, é um negócio incrível que o futebol proporciona para a gente, né, aquele 3x3 com o Vasco, que é um negócio, por mais que a Globo quisesse, ou as TVs na época quisessem endeusar o Bebeto, jogando com Edmundo, não teve jeito, não teve jeito, mas era o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, aquele dia, é um dia que, Santista, que, né, em memória daquela época, que muitos que estão assistindo, não eram nem nascidos ainda, né, não consegue esquecer desse jogo, assim, mas de forma nenhuma, é um grande prazer, realmente, a gente ter esse momento de prazer, né, porque, tá difícil, né, tá difícil ter prazer ver no Santos jogar, e, pelo menos, dizem que o Santista vive de passado, que é viúva do Pelé, pô, mas se eu contar de quantos a gente é viúva, hein, Andemir? Um deles é esse, que tá bem posicionado, hein, Andemir? É, no meio da área, né, cara? Tá centralizado, bem posicionado. Tá espetado. Paulinho, antes de falar um pouquinho da tua carreira, como jogador que foi fantástica, queria falar um pouquinho do Paulinho, treinador, que recentemente teve no São Caetano aí, fez bom trabalho no time do ABC, né, você substituiu o técnico que tava lá, fala um pouquinho do teu trabalho, eu que tive a felicidade de rever o Paulinho pela penúltima vez, a última vez, acho que foi num jogo de Master, lá em Poço de Caldas, mas a penúltima foi, é, num jogo que a Portuguesa Santista, acabou conquistando o acesso pra Série A2, em cima do, do Barretos, do Paulinho, o Paulinho pegou um time que, eu fui visitar o Paulinho, eu e o Rodrigo, da Associação Família, 1912, ele chegou pra aquela decisão, cheio de desfalque, tinha acabado o contrato dos caras, porque, a própria direção não acreditava que o time ia classificar, aí o Paulinho classificou o time, e acabou o contrato dos principais jogadores, jogador indo embora, ele pelo jogo decisivo, ele precisava ganhar da Santista aqui, saiu na frente, rapaz, e vão, deu nos acusos, naquele dia, eu vou confessar, o Paulinho sabe, eu torci pro time de Santos, apesar de ser amigo dele, e a portuguesada enchendo o saco do Paulinho ali no alambrado, e depois eu fui lá abraçar o Paulinho, ele tava visivelmente emocionado, porque sabia das dificuldades do trabalho que ele tava tendo, e ainda assim, levou até a última rodada ali, e ficou entre os quatro primeiros colocados, e depois acho que você deu um upgrade na carreira, e vou mais longe, até pra você responder, você não quis trabalhar nas categorias de base do Santos, no final do ano passado, você foi convidado, eu tenho essa informação. Sim, então, Ademir, nós passamos aquele ano, em 2018, me lembro bem, recebi tanta gente, o Edu, cara, o Dinei Ribeiro, toda essa galera aí que é de Santos, os caras que a gente viveu juntos, e nós empatamos os dois jogos, empatamos em Barreiros 2x2, empatamos 1x1 com a Santista em Santos, ficamos de fora pelo regulamento, eu tinha vencido nos dois jogos das quartas, o Desportivo Brasil, que é um time com muito investimento, e nós ganhamos os dois jogos, saímos invictos da competição, numa mudança de regulamento, e também nós, alguns jogadores tinham o contrato até a fase de classificação, alguns não quiseram ficar, porque tinham oportunidade de ir embora e pôr embora, perdemos o nosso... Tinha propostas, né, Paulo? É, o artilheiro da competição foi embora nas quartas de final, foi só o primeiro jogo, então nós tivemos muita dificuldade, dois laterais que nós perdemos para a rodada, e chegamos lá, jogamos de gol para gol, uma portuguesa Santista vibrante, o time do Sérgio, bem organizado, tem um padrão, o Sérgio não gosta de jogar com o Ferroa, o time dele... É bom treinador também. É bom treinador, conhecedor demais, aqui no interior também, né, Quintino, mas foi fantástico dividir aquela semifinal com a portuguesa, porque foi uma equipe de melhor campanha, venceu por melhor campanha. Cara, e... e a gente, eu particularmente, né, Quintino, só aproveitar e falar, estou indo para o Bandeirantes de Birigui agora, me apresento agora em... Boa sorte para você, Paulo, do fundo do coração. Obrigado, e eu volto para a minha casa, porque eu saí de lá há 40 anos atrás, então eu volto para o Bandeirantes de Birigui, para o primeiro, meu primeiro time, que me projetou, de lá eu saí para a Seleção Paulo, em 1982, campeão brasileiro de hoje, um ano fantástico na minha carreira, e eu garotão, nem imaginava isso tudo, Quintino, então eu volto lá com uma bagagem, com uma história, e estou muito contente nesse momento, porque sempre que você tem a possibilidade de dirigir a equipe da sua cidade, isso mexe muito com você, porque tem meus pais lá, meus irmãos, e também estou vivendo um momento especial, que eu sei que a mão de obra do treinador, a especialização dele é um longo prazo, não é do dia para a noite, recebi um convite da CBF agora, para fazer a licença PRO, que é a última instância, então a final da aula já começa também, fazer a licença, até para ter uma equivalência com todos os demais, não sei se é melhor ou pior, mas isso te coloca igual, igualdade de condições com todo mundo. E do Santos, foi um convite do rolo, eu estava dirigindo a Francana no passado, eu tive um compromisso muito grande, não só com o curvo, mas com todos os atletas que eu levei, e era um momento sim, de poder ter vindo, e talvez estaria até hoje aí, na base, em cima, mas eu posso dizer para você que, dentro do meu coração, eu tomei a decisão com a maior calma possível, eu orei muito, eu tive muita paz para tomar essa lição, foi muito difícil, porque o Santos é a minha paixão, todo mundo sabe que eu te forço para o Santos, mas eu penso em chegar pela porta principal do Santos, porque esse meu convite aqui, eu estou tocando o caso da licença, porque é a última instância de você ter uma licença que capacita a treinar seleções, dirigir a equipe de Champions League, Libertadores, então eu quero fazer por dois motivos, eu quero estar preparado, porque o meu sonho é dirigir a seleção brasileira, pode ser que eu não dirija por convite, por oportunidade, mas não por falta de preparo, porque a gente no dia a dia aqui, em time pequeno, aprendendo, já tive várias experiências, tive na Arábia Saudita, então trabalhar quando você tem que fazer mais com menos, e em especial, né, Quintino, você citou o campeonato 2018 do Barreto, você faz uma pré-temporada com jogadores que ficam cinco, seis meses parados, você tem que trazer o cara num nível de competitividade muito alto, e você tem que disputar uma divisão de pouco recurso, e você tem que dar muito resultado, mas, cara, eu sou muito grato a tudo que Deus tem me dado, a todos os desafios, a todos esses momentos, e eu entendi naquele momento que ainda eu poderia, eu posso estar me preparando mais para vir ao Santos, seria fantástico, mas eu tenho certeza que é uma porta que ela vai ainda se abrir, e eu espero poder chegar extremamente preparado, porque eu sei o que o Santos hoje precisa para que continue sendo grande, porque o Santos é muito grande, ele não é grande, ele é muito grande, eu posso encher a boca e falar, o Vitor é muito, né, muito, muito grande, vocês não têm ideia o que é a camisa do Santos, e eu depois vou contar uma história especial lá em Sevilla, cara, e eu estou muito preocupado, porque eu tenho visto nos últimos anos algumas coisas acontecerem, e nós não estamos vendo mais a transição de atletas no nível que a gente tinha visto, e era acostumado a ver, né, não é, Quintino, você que acompanha, que, aliás, né, Vitor, me dá licença um minuto aqui, que, aliás, queria mandar um abraço lá para os caras, o Marcelão, o Dodô, o pessoal lá da Up One, cara, esses caras são top. É patrocínio? Nossa, patrocínio, os caras são bons, hein, aí diz, cara, gente boa, e tem uma ação social muito grande, Ademir, eu sempre me comprometo com pessoas que têm essa visão também, investem em jovens e tal. Cara, e eu estou muito preocupado, porque daqui a pouco você vai ser só o pai do Andrei Quintino. Se Deus quiser, se Deus quiser. Estou acompanhando, não é mais, Ademir, vai ser o pai do Andrei. Mas eu estou preocupado, porque a gente está esperando, eu tive agora, joguei contra o 17 do Santos, a gente está preocupado de ver a transição, a forma como está acontecendo, e queremos ver mais. Eu sei que o Santos tem muito mais para dar, mas teve uma mudança muito grande, eu espero que o Santos mantenha a realidade dele, mantenha a escola, o seu DNA. Torço muito para que o Carilli consiga organizar o Santos, foi uma atropelada lá pelo Atlético, pelo VAR, né? O VAR trabalhou só do lado oposto, tem sido normal, mas, cara, contra o Santos tem sido normal isso, né? É que lá em Minas não deu para jogar o São Broso, né, Quintino? Mas, cara, esse nosso time tem muita história boa que a gente contar aqui, cara, e eu tenho, eu me preocupo, eu sei o dia a dia do Santos, primeiro que você é uma fonte deslutável aí, toda hora você está sentindo, mas tem muitos amigos, alguns estão trabalhando dentro, o cabeça aí, o pampão, né, o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, foi teu companheiro em 92. O irmão Zaço, cara, né, que Deus me deu aí, o homem lá da... Do BNH. Do BNH, né, ele... Olha, tem tanto cara aí que... Eu vou usar só o nome dele, porque senão eu vou esquecer o nome de todo mundo, então, através de toda aquela geração dele, ele tem Copertino, que está lá no Luxemburgo, né? Isso. Que era aquela garotada, o Marola Goleiro, é o Ney, que hoje é... Para nós é do Ney, hoje é Claudinei, né? Claudinei. Claudinei, Cereza. Está no Havaí. No Havaí. Tantos outros que foram tão importantes para nós, né? E tantos garotos que subiram na nossa geração e foram talento, o falecido Sérgio Santos, que recentemente também, ele recebeu o apelido de Zito, ele era um capitão, né? Ele tinha o perfil, o Marcia do Véu. A qualidade técnica era bem menor, né? É, não. Com todo respeito. É, mas tinha uma liderança, e ele era um cara que... Ele poderia ter ido mais, né? Eu acho que faltou para ele, assim, talvez alguém que o orientasse melhor. Mas, Ademir, esse é o Santos, cara. A gente gosta muito, e eu espero poder. E o São Caetano, Paulinho? Antes do Vitor falar novamente. Ah, cara, o São Caetano está numa transição, está vindo com uma nova gestão, os caras têm a ideia muito boa, ajudei muito eles na transição, na formação agora das categorias de base, restaurar a história do São Caetano. É apaixonante a história, né, Quintino? Um time que jogou três libertadores, vice-campeão. Vice-campeão, ganhou lá em Lipe, ganhou lá no Paraguai, perdeu aqui nos pênaltis, né? Perdeu o jogo aqui, perdeu nos pênaltis, com a Olímpia. Cara, grandes jogadores, selecionáveis demais, passados por lá, né? Eu gosto muito, assim, da riqueza dos detalhes. Pô, o time que teve mineiro, né, cara? O cara pegou de um mundial de clubes. Verdade. E aquele, você vê aquele quadro deles, lá na sala principal. Então, é apaixonante. Grandes nomes passaram por lá. E eu espero que o São Caetano, ele resgate a história, independente dos resultados agora. Mas eles estão começando um trabalho que é de longo prazo. Eu torço muito aí, porque o presidente agora lá, o Sabino, o Maurício Reigaro, que é o diretor de futebol, que eles consigam com toda, mesmo sem ter todo o conhecimento que eles têm de futebol, né, que eles estão entrando agora, mas com toda a paixão com a qual eles estão fazendo, eles conseguem os resultados, que é o que a gente deseja para o São Caetano a longo prazo. Resgatar, né, a partir da base, começar a contar a sua história e voltar para o cenário, né, Quintino? É uma equipe que, dos anos 2000, ela, eu acho que ela movimentou todo mundo. Roubou muita gente, hein? Roubou muita gente que torcia, que o segundo, o Timor era português, ou era o Santos e tal, mas ele roubou muito o torcedor, porque ficou um momento interessante, aquilo lá para... Ficou em evidência, né? É, para evidência. E lá, grandes jogadores passaram, Ademar, Adãozinho, e jogadores que depois se mostraram grandes ídolos em outras equipes também. Vitor Hugo? É, o Axel está por lá, né, Paulinho? Está lá o Axel, está junto com o Max Sando, dirigindo a equipe... Está de auxiliar, né? Eu lembro que o Sérgio Santos era no momento em que o César Sampaio se destacou muito, né, que já vinha jogando desde 86, 87, e se buscava um substituto. O Axel estreou como ponta-direita. Eu lembro bem, porque eu jogava futsal na Perdigão, e ele também, até sendo 10 anos mais velho que eu, ele atuava também no mesmo time de futsal, e depois ele acabou virando volante, mas o Sérgio Santos era a grande expectativa, eu lembro disso, né? Se comparava até com... O Sérgio Santos e o Marco Atoros de pó. E tinha aquela situação do Dema, que muitos eram saudosistas quando falavam com relação a ele, né? De que é um cara que podia ter ido muito mais longe. Sempre diziam que, quando falavam no César Sampaio, falavam que, ah, mas o Dema era melhor, né? Eu sempre ouvi isso, né? E o César Sampaio acaba indo no Palmeiras naquela troca, e ficou aquela situação de quem vai substituir. E nessa época, o Santos acabava sendo refém, voltou a ser agora, né? O Flamengo gosta de pegar jogador do Santos, mas nessa época eu lembro que o Almir era muito sondado, acabou indo mais tarde para o São Paulo. Palmeiras também. Isso. A troca que teve, né? Do Ranieri, Serginho Fraldinha pelo César Sampaio, né? Tiraram o Edu Marangon também da gente. É, então, os times pegavam os jogadores do Santos que se destacavam na época e você foi diferente que acabou, depois de artilheiro, indo para fora do país. É interessante até para o pessoal lembrar que os mais jovens, como a gente citou antes, que muitos aí que estão acompanhando, às vezes não eram nem na Síria, tem que procurar no YouTube sobre o Paulinho McLaren. Eu queria muito para ele pudesse falar a respeito até desse apelido, para o pessoal, os mais jovens lembrarem, até daquela comemoração de que eu comemorei muitas vezes o gol daquele jeito que na época tu comemorava e queria que tu explicasse para o pessoal de agora o porquê do McLaren, porque hoje a McLaren nem é a... Eu não entendo nada de Fórmula 1, né? E o nosso amigo Mauro McFly aqui que gosta muito pode me corrigir, mas não parece que hoje a McLaren está muito por cima, né, Paulinho? Paulinho, até para completar a pergunta do Vitor, você lembra o jogo que tu deu em entrevista porque o Senna ganhou no domingo seguinte, em 91, ele nunca tinha ganho no Brasil, foi em março, eu acho que foi no 3x0 contra o Botafogo, mas se eu estiver equivocado você me corrija. É, na verdade foi contra o Vitória da Bahia. Vitória, né? Então eu errei. É. E a gente no sábado da tarde nós ganhamos lá de 2x0 e eu fiz ano passado aqui em Tino Vitor, eu fiz um programa com o Marcelo Veiga aqui em Campinas, um programa aí que igual essas lives que hoje tem bastante, né, no canal... Saudoso Marcelo. Saudoso Marcelo, eu conversei com ele, falei, eu chamava ele de Ratão da Casa Verde, né, e o apelido dele, até ele não gostava muito, mas me chamava com a atenção, falou, Ratão, vem aqui que ele estava no São Bernardo, falei, cara, o pessoal está convidando alguns amigos e tal, gostaria de trazer as pessoas, assim, famosas, que tem uma história, e o Marcelo, uma história fantástica como atleta, como treinador também, já tem uma trajetória muito interessante, e eu convidei o Marcelo para a gente estar em Campinas, conversando bastante, falei, cara, e ele ficou surpreso, ele chegou assim, você lembra desse gol aí? Eu falei, cara, eu vou falar a história desse gol aí, que ele me mostrou esse gol contra o Vitor da Bahia, porque nesse dia o índio estava suspenso, ele jogou na direita e o Flavinho na esquerda. E aí ele cruzou a bola, eu falei, cara, eu sou uma ligação eterna, depois desse passo, eu virei o Paulo Inquilado, ele falou, eu não lembrava, eu falei, pois é, eu não sabia, eu falei, pois é, nós temos uma ligação eterna. Então, eu sou muito grato, porque naquele momento eu fiz uma comemoração, falei com o Milton Neves, o pessoal da Bandeirantes, Jovem Pan, Globo, aquele terceiro tempo, né, Demir? Porque você dava entrevista entrando, saindo do intervalo, voltava falando para o repórter, tinha cara em campo, o juiz apitando, aquela loucura, o cara puxando o fio. Verdade. E aí, a gente conversando, o Ayrton Senna lá no autódromo, cuidando do carro, porque ele ia embora dormir, o cara ficava lá alisando o carro, aqueles ajustes todos, então, foi muito interessante, até, queria ter mandado uma camisa para ele, ele falou que não precisava, porque já corria em casa do Colíndice, e ele ganhou naquele ano, a primeira vez que ele ganhou, e a logística também, aquele ano, o brasileiro foi no primeiro semestre, também em 92, e a logística da Fórmula 1, também era diferente, né, aqui em ti, né, Vitor? Começava aqui no Brasil, passava pela Europa, e terminava no Japão. Perfeito. fiz o gol, comemorei e tal, vibramos, não via corrida no domingo de manhã, estava lá no Guarujá, com os meus filhos, curtindo o domingo, que a gente tinha essa foca, voltei, o Milton Neves, de Cabiçudo, já me ligou, falou, fica no ar, que você vai participar, porque a tarde, teve o Clássico Rei, Palmeiras de São Paulo, e aí, a gente entrou no terceiro tempo, já entrou falando, mas que larga, aquele gol deu sorte, aí, o Senna ganhou, o Senna fazia as corridas lá, aquele ano, ele foi campeão do mundo, e ele vencia praticamente todas as corridas, venceu praticamente aquele ano, foi um ano inédito para ele, e eu fazendo meus gols, até estar ali atrás, a bola de prata, da favela ali no cantinho, do mesmo ano, é, quinze gols, quinze gols, não é isso? Quinze gols e treze jogos, aquele do Brasileiro, é o Senna campeão do mundo, quinze gols, de remédio, treze, nossa, mais de um gol, mais de um gol de média, o Paulinho repetiu uma média, de fazer mais gols, que jogos, na portuguesa também, né Paulinho? Exatamente, é artilheiro lá no Canindé, com o Flávio Guarujá, né, e você falou, Vitor, uma das coisas que a gente brigava, cara, a gente sabia de dificuldade para ganhar o título, porque a gente não se ganha título só em campo, e o Santos sem representatividade nenhuma, fora, como a portuguesa, eu posso falar porque eu vivi isso, ninguém me conta, eu vivi, então a gente ia jogar contra os grandes, cara, já tirava a gente da vila, né, o 92, o Santos fez três jogos no Morubi, os jogos em casa, a gente massacrando o Flamengo, comemos o São Paulo com farofa, né, e a nossa estreia foi um a um, nós chegamos, foi uma segunda-feira, nós chegamos da, nós chegamos da Espanha, na madrugada da segunda, estreamos um a um, e até eu fiz o gol, aquele menino que depois, Adalberto, aquele goleiro de São Paulo, que faleceu no ocidente, Alexandre, Alexandre, né, de São Carlos, Joguei com ele, então, óbvio que você tem uma ideia, a gente massacrou, era estreia do Palinha, um monte de gente, eu estava nesse jogo, foi numa quarta-feira, Palinha, Ronaldo, Luiz e mais um, que eu não vou lembrar, era o Minélio, técnico do Santos, estrevadinho, paulada na lateral direita, exatamente, aí foi a história que você conhece, Castro, zagueiro mesmo, eu não vou lembrar disso não, Ademir, vamos mostrar aqui uma fotinho, para a gente ilustrar? Vamos, 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 olha aí, eu vou falar o time todinho, aí se eu tiver equivocado, você me corrija, qual que é, deixa o Paulo, Paulinho, qual que é o ano, esse aí eu lembro que era Serginho e Chulapa junto contigo, mas, quem é que está aí nessa foto? E nessa foto faltou o Cazu, que o Cazu é o atacante de Antônio Zãoberto, mas está o Davi em pé, né, aí a gente, Índio, Camilo, Sérgio Guedes, César Sampaio, falecido Marcelo Veiga, Luiz Carlos, quase zagueiro, o Axel, eu aí com a mão na bola, César Ferreira, Sérgio Bernardino, e Zé Humberto, e para a nossa alegria, no cantinho abaixado ali, o nosso preparador físico, Pitanga, o Shaolin, 90, isso aí Paulo? 90, e olha, nós tínhamos uma bola longa, que, como eu jogava, jogava eu, Chulapa e o Cazu, nesse dia, não jogou o Cazu, o Zé Humberto fez o quarto homem, nós jogamos um 4-4-2, então, eu era o homem que ficava mais à frente, até mesmo atrás do Chulapa, e o Sérgio Guedes, quebra uma bola, o Chulapa dá uma casquinha, e eu faço o gol de entrada, porque não é que eu saí nas costas do Chulapa, você é palestra de Itália? Não, é lá contra o Ituano, esse é lá em Itu, olha a bandeira do Ituano, lá atrás, lá atrás da cabeça do Ituano, na verdade, o Zé Humberto, a gente... Que ano que é isso aí, Paulo? Isso é 1988, lá em Barretos, cara, Odon, Guerra, Jorge Lima, vou me lembrar do... Olha o tamanho do goleiro, Ademir. É, o Serjão, esse cara lá atrás, do lado do goleiro aí, o Carlinhos Beronha, ele é pai do Thiago Peixoto do Arte, o arco do futebol aí, que de vez em quando dá umas caneladas, aí nós temos aí embaixo, o Mãozinha, Ailton Mãozinha, Douglas, o craque do Santos e do Bahia, eu, o Zé Humberto, e o ponto esquerdo é nosso, esse moleque aí, jogou no Botafogo Ribeirão há muito tempo, vou lembrar, e esse, o massagista é o Milton, falecido Milton. Que série é essa aí, Paulo? Ademir, eu lembro o nome até do massagista, e ó, a curiosidade é, ele tá, ele é o dono da bola nessa foto, e na foto, tem a foto do Santos aqui também, ó. A bola é no centroavante. E tem o Sérgio Chulapa na foto, hein? Como é que era isso, hein, Paulo? Ah, falava pra ele, negão, deixa eu pôr a mão na bola, que eu faço gol, mas o Chulapa era um cara especial, Chulapa, ô, Vitor, queria confidenciar, porque parte do meu sucesso, assim, eu devo muito ao Sérgio, porque o Sérgio, quando voltou pro Santos, em 89, foi a estreia dele, eu me lembro, foi Inter e Santos. veio do Marítimo de Portugal, acho. Exatamente, e eu vou te contar a história dele, porque o goleiro que jogou comigo no Porto, jogou com o Sérgio, e foi com o Sérgio entregar, o Sérgio foi pro aeroporto, pra vir embora, ele foi entregar o carro, disse que ele passava a marcha, sem pisar o pé do Iberiá. Você tá maluco. Não, ele contou a história. Ô, Paulinho, eu vou contar uma história aqui pra você, e você pode confirmar ela ou não, eu não sonhava nem ser cronista, ainda sonhava ser jogador de futebol, você chegou em 89 na Vila, não é isso? 89 na Vila, meu amigo. Vindo do, era o teu passe, na época era passe, pertencia ao Atlético Paranense, você tava emprestado ao Figueirense, não é isso? Ao Figueirense, exatamente. Aí eu fui com o Tico na Vila, meu amigo, que tinha jogado com o Tico no Parretos. O Tico, eu sou do bairro do Jardim Casqueiro, né, do Icubatão, e jogava pelada com o Tico. Tico, vamos lá na Vila, que eu vou falar com um companheiro meu, o Paulinho é meu irmão, aquele sotaque zen dele, e aí o Paulinho me solta a seguinte frase, o Vitor, é minha última tentativa, se não der certo aqui, eu paro. E eu, como não era conhecido, eu tava com um companheiro, eu só fiz uma única pergunta, pô, cara, tu tá com 26 anos, tu já tá pensando em Paraná, as coisas não caminharam bem pra mim. Paulinho, não sei se tu vai lembrar dessa história ali na Vila Bambiro, que você não se treinava na Vila, não tinha esse negócio de CT, não, e a Vila era um pasto, né, parece que botava as ovelhas lá pra, pra comer a grama lá, os matam, né, pra jogar, porque, meu Deus do céu, Paulinho não teve a felicidade de pegar aquele tapete, só como visitante, quando ele veio com o Inter, com o Cruzeiro, com a Português de Esportes, né, Paulinho, o melhor dos teus sonhos, cara, tu imaginava que dali pra frente, a tua vida ia mudar completamente, e o Ernesto Paulo ia te convidar pra uma, um amistoso da seleção brasileira contra o país de Gales, não peguei nada disso aí, Vitor, só de memória, e de repente você tava, tava indo pro Porto de Portugal, e você deu uma alegria pra torcida Santista, que não tinha nenhum jogador convocado, era só o Serjão, e de vez em quando o César Sampaio, e de repente o Camisa 9, o Matador, o cara que a gente tinha orgulho, que esperava o Domingo, olha lá o Léo Batista, pra ver o cara falando, é gol de Paulinho, o McLaren, esse cara tava com a 9 na seleção, rapaz. É, então, Demir, você vem de tanta dificuldade, né, porque quando eu vim dos teus pequenos que eu vim, aquela era a oportunidade única, né, porque eu, mesmo tendo passado pelo Atlético, o Figueirense, eles não eram as potências, o Atlético transformou a potência mundial. mundial. Agora, 10 anos, né? Nesse século, né? É, nesse século. perfeito, perfeito, Vitor. Era aí, por exemplo, uma ferroviária de Araraquara, um, mais ou menos, naquela época, era como se montavam os times, porque aqui os times Paulinho sempre foram mais, bem melhores montados, sempre com o elenco, estruturado, e naquela década ainda era muito difícil, então todo mundo saia daqui, dos times, que não iam pros times grandes aí, eu digo fora do Eixo, e ia jogar uma Série B, né, que era o campeonato, era Copa Ouro, e Copa Bronze, aquelas coisas todas, e iam reforçar essas equipes, né, então o meu primeiro grande clube foi o Santos, tinha que dar certo, não tinha, não tinha outra opção, mas eu tinha certeza que eu ia estar numa extremidade, eu ia estar em uma ou ia estar em outra, então, olhei pra trás, quando eu vi, quando eu cheguei na Vila Bromino, já contei a história da minha estreia, eu falei, cara, eu não cheguei sozinho aqui, eu represento tanta gente, quantos caras comeram macarrão, salsicha, comem concentração, quantas vezes nós, a gente que dava um migué nas portas, assim, das cozinhas lá, fazia um ovo cozido de noite, pra não dormir de barriga vazia, né, então, você olha pra lá, você chega naquele time, tinha tudo, né, Demir, o Santos, por mais dificuldade que tinha, que era um saco, um saco com as bolas e a Vila Bromino, que era ruim, o Chico Guimarães, que hoje é o CT, a gente, ele tá danado, joguei muita bola, não, o Pepe levava a gente sábado de manhã lá, falava assim, seu Pepe, por que nós vamos lá no Chico Guimarães? Não, nós vamos fazer um rachão lá, depois a gente vem, faz a bola parada na Vila, mas seu Pepe, nós vamos dar aquilo a pé, vai na rua e tal, aí eu falei, não, que a gente tem que preservar o gravado, como se fosse possível preservar o gravado da Vila Bromino naquele tempo, mas tinha, né, o Mané, que até hoje tá lá, que é o Patrimônio, o Palácio Guimarães, o Mané, maravilhoso, maravilhoso, aquele jeitinho dele, por favor, me ajude com a Vila Bromino e tal, parece que fala com o ombro, né, a gente lá no Chico Guimarães, o molecadinho lá jogando, aí aquelas bolas mortadelas dele, a gente pegava a bola, saía, caía naquele reajinho, já dava pra eles continuarem o jogo, pra acabar logo, pra gente fazer um rachão, voltar pra Vila, fazer a bola parada, e daí depois fazer os problemas à parte, né, eu gostava, pegava o índio, pegava o Almir, pegava a galera toda, o carro cruzando ali pra mim, pra mim finalizar, era diferente, fazia muito esse trabalho, no tempo que se ia na linha de fundo, né, Paulinho, no tempo que se ia na linha de fundo, né, e cruzava pra trás, hoje não tem cabeceador, porque o futebol hoje tá muito dinâmico, tá uma intensidade alta, e é tudo bola embaixo, hoje os cabeceadores, se você pegar a Premier League, a Maior Liga, não tem um cabeceador na Premier League, né, quem faz um gol de cabeça, de vez em quando, é o Lukaku lá, mas uma bola ou outra, muito previsível, porque as bolas de linha de fundo, elas não são uma bola previsível, bola rápida, né, e outra, é rápido e sempre embaixo, na frente do goleiro, pra trás, e não tem a bola, que é aquela bola ensaiada, treinada, eu treinava muito com o Almir, com o Indy, quando a gente fazia uma puxada, disparava pra desmarcar, como que a gente ia pro segundo pau, e não colocava ninguém lá, colocava duas estacas lá, com os coletes, a gente, a gente mudava as cores do colete, só pra entender qual que era a bola, que a gente queria, então eu treinava muito isso, e eu falava pro Almir, a gente às vezes ia treinar, Almir, às vezes tava da linha, Almir, manda pra mim, pelo amor de Deus, bola errada, ele fala assim, por que bola errada? Eu falei, porque é o que você faz no jogo, deu um monte de bola errada, eu tenho que me matar lá dentro, nada, só pra pegar, pra ele pegar a pilha, aí ele caprichava, velho, nossa, aí ele, o índio, e eu falava muito pro índio, eu falava, índio, tira o peso da bola, eu gosto de fazer ponte aérea, põe a bola mais lá, se eu puder, tira o peso, porque eu gosto de ver em cima, a cabeça é muito bem, fiz muita forca lá no banheiro de Belegui, por aí eu tô indo agora, de garoto, então tinha esse fundamento como... Gilmar Rinaldi sofria com você, com o Flamengo, sofria, e o Zete também. Ah, e o Gilmar, eu fiz um gol, já não... Me lembro, dois a zero pelo Santos contra o Flamengo, foi dois de ter um no domingo à tarde. Nove e dois, aí tiraram a gente, porque o Flamengo sofrando com nós, na R$1, os caras não viram, amassando os caras, mas... Aí nas finais fizeram você jogar no Morumbi. É, o campo que o Flamengo, e o Vasco, e o São Paulo eram especialistas, né? Tiraram a gente do cachotinho lá, e isso eu acho que foi ruim, aí você fala... E o São Paulo, o Santos falou, não, não vamos jogar no Morumbi, porque é o mando do São Paulo. Tá bom, mandaram pro Pacaembuá, dá licença, pô! Entendeu? E nós ainda com dois a menos... Empataram o jogo com o Almir de cabeça. E quem fez a jogada pela direita, lembra? Sergiu Fraudinha. Dois pontas, cara. Eu lá no segundo pau, o Almir, ele entrou por dentro, deu um peixinho. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, nunca xinguei tanto no zagueiro, igual xinguei Antônio Cárcio, porque ele zoando a gente pra caramba, eu ria dele. Falei, aí, agora... Cara, eles deram muita sorte ainda, Demir, porque na hora que nós fizemos o gol, o São Paulo entrou em parafuso. A gente quase virou. Tá aí, ó, os águas aí, ó. Tinha cabelo, hein? Mas falavam que você só pegou batatinha frita, só zagueiro ruim, hein, Vitor? Fala aí, eu acho que só pegou, foi a craque naquela época. Nessa época, a zaga era os jovens Antônio Carlos e Ronaldão, né? E jogava o Ivan, que chutava pra cacete numa lateral, improvisado, que depois foi pro Tenerife, pro Albacete, se não me parou a memória. E ele era empresário de jogadores. Mas esse Vitor, esse jogo aí, a zaga era ruim, né? Era o goleiro, era o Zé, de costas ninguém conhece. Lateral direito, Cafu, lateral do Cardozaco, jogou o Ivan, se não me engano, esse jogo, e o Leonardo, seleção brasileira de 94. Campeão brasileiro, campeão mundial. Mundial. Então assim, cara, a gente tinha, aquela seleção, foi a última seleção brasileira, porque todo mundo tava aqui, então nós, era muito competitivo, nós pegamos um time dia de mundo, de Bebeto, de Bismarck, Dinamite do Banco, ele se tinha, foi o último ano dele, se não me engano, do Vasco. depois de uma portuguesa. É, e outra coisa, tinha o meio campo do Vasco também, um meio, o Giovanni. Bismarck. Bismarck, Giovanni, Edmundo, Bebeto, Cassio lateral esquerdo, Pimentão lateral direita, Luizinho, Volante, o time é um time máximo. Então a gente não pegava só um mangá, para São Paulo de Raí, Flamengo tinha... Tinha sido campeão mundial aquele ano, Paulinho. É, e outra coisa, você vê o time do Flamengo, quem era, o time que foi campeão 92, né, cara. Mas, a gente, jogou contra muita gente, e como você falou, Demir, nós temos o rosto pintado, grande parte da nossa geração, porque nós não deixamos o Santos cair... Não, 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 você tem que bater palma para o Sérgio Guedes, você tem que bater palma para o Guga, você tem que bater palma para o Almir, e você tem que bater palma para o Paulinho Maquilari. Foram esses caras que faziam da Vila um alçapão, e podia vir Vasco, São Paulo, Flamengo, o Corinthians não vinha que tinha medo, se cagava de medo. O Corinthians ficou de 86. Eu acho que o Paulinho nunca enfrentou o Corinthians na Vila. Não, nunca foi. Não, o Corinthians ficou de 86 a 95 sem vir à Vila. Eu me recordo, a última vez que o Corinthians veio, nesse período, foi 86. E o Vicente Matheus se negava, né? O único que vinha aqui era o São Paulo, e o Tele às vezes não vinha. E mesmo assim, Ademir vinha a contragosto, e alguns jogadores evitavam vinha, hein? Exatamente, e o Palmeiras também não vinha. Jogadores grandes, hein? Jogadores grandes, Júnior Capacete, alguns grandes, careca, já evitou vir à Vila. Perfeito, perfeito, e o Palmeiras também não vinha, era coisa rara, me lembro só de um Santos e Palmeiras aqui, um a um, o gol do Palmeiras foi do Toninho e Cecília. Não me lembro do Palmeiras também. Um a um e o gol foi meu. É isso aí, tá vendo? A memória minha, a memória tá boa, hein? Com frustração, Ademir, como torcedor. Pode falar, Vitor. Eu vi todos os jogos com meu pai, todos, todos os jogos. O Santos tinha um centroavante, era até o Luiz Cláudio na época, que foi pra Portugal. Chegou na semifinal, os dois jogos no Murumbi, eu lembro que o Edibar acabou, com o Santos jogando pelo Corinthians, e na época, criança, eu não entendia, pô, por que que não pode jogar na Vila? Era Murumbi, não tinha jeito, né, Ademir? E tem uma pessoa que perguntou uma curiosidade aí, Ademir, quem é esse cara que é maior que o Sérgio Guedes na foto? É o Camilo. Grande Camilo, né? Grande Camilo. É, podia ser gente boa, mas era limitado, de condição técnica, viu? Eu não vou botar o Paulinho nessa fria, mas é quem tá falando sou eu, porque eu convivi, eu xinguei ele muito ali naqueles alambrados, viu, cara? Nesse time, Ademir, nesse time eu posso falar, tu sabe qual é o que eu xinguei, né, Ademir? Nesse time aí, é o Luiz Carlos que tu xingou, o homem de bebedouro. Não, não, tá, e o outro que bateu o pênalti no meu pé? Tá aí. Bateu o pênalti no teu pé, tá aqui, deixa eu ver. César Ferreira. César Ferreira. César Ferreira que fez gol contra o Corinthians, o Paulinho ainda não tava. Em 88, com o Sócrates. O Paulinho não jogou com o Sócrates, né? Eu tinha uma bronca, rapaz, ave maria. Uma vez era Copa União, né, Ademir? Que ia pros pênaltis. 87, 87. Ele bateu um pênalti, pô. Não foi que ele bateu pra fora, ele bateu na de bancada, pô. Aí não dá, né, Ademir? Não, aí não dá. Mas eu gosto dele, hein? Eu falo com ele até hoje, César Ferreira. Olha, pra lembrar essa época aí, esse ano aí o Paulinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. 91. Aí na foto estão Flavinho, César Sampaio, Marcelo Paulinho, que é casado com a minha amiga Vanessa Oteiro, uma jornalista que trabalhou comigo na Rádio Cacique. Tava no Rio, se não me falha a memória. Gente boa. Axel, que jogou bola de futebol de salão comigo em Cubatão. Nós somos do mesmo bairro, Janinho Casqueiro. Luizinho, não é o Moisés, não. É o Luizinho. É o Luizinho de Piracicaba. Luizinho de Piracicaba, que veio do Nacional da Capital pro Santos. Exatamente. Paulinho Maquilari, o outro ali eu não tô reconhecendo, cara. Marcos Lida. Esse eu não lembro, hein. Confesso pra você. Eu não lembro nem que posição jogava. E o nosso querido Newton, o goleiro mais azarado que eu vi na vida. Como se machucava. Era bom demais, mas se machucava muito. Foi o nosso goleiro lá em... Foi o nosso goleiro, Paulinho Maquilari, no jogo de Master, lá em... Poços de cara. Aguaí, Aguaí. Pode de cara foi o... Pode de cara foi o... Pode de cara foi o Rob Sagonde. É, o Robson tá lá no Nordeste, no Norte, né? Tá no... Algum clube aí. Ademir, olha o Paulo André, olha aí. Olha o que ele fala. Eu concordo com ele, hein. Eu xinguei muito esses dois aí no jogo contra o Vasco. Vamos falar desse jogo contra o Vasco, essa foto maravilhosa aí, Paulinho. Paulinho. Olha esse soco no ar, olha o Alijarrão aí do lado, né, cara? Coisa linda, né? Depois mandaram embora em 2010. Ô, Paulinho. Olha o Maracanã. Lotado. Olha o Geraldinos ali, a geral que não tem mais, né? Coisa linda, né? Paulinho, ó, o Vasco pra mim tinha o melhor time do Brasil. Tinha sido campeão em 89, com Quiones na zaga, que não era tudo isso, mas era um zagueiro rápido e rebatedor, né? Mas aí do meio pra frente, eu vou falar. Boiadeiro jogava bola. Jogou contigo no Cruzeiro. Jogava demais, né, cara? Jogava demais, né, cara? Jogava demais. Boiadeiro... Meia riada, né, Demir? Aquela meia riada. Meia riada, mas ela jogava demais. Zé do Carmo jogava bola, cara. Jogava bola e marcava doído, hein? Nossa, gostava de um tornozelo, né, Paulinho? Aí você tinha Sorato, você tinha o Bebeto, que era o melhor centroavante do Brasil. Você tinha o Luizinho Paulada, que depois veio pro Corinthians, mas jogou no Botafogo também, se não me falo a memória. Sim. Mas também marcava duro. Você tinha Giovani, esse time do Vasco, Andrade, que veio do Flamengo. Nesse jogo, a dupla de ataque do Bebeto era o Edmundo. O Edmundo começando a carreira? Jogindo. Aí, de repente, o homem de Birigui, que falava arrastado, vai lá e cala o Maracanã, e o primeiro e o segundo gol parece que são idênticos, né, Paulinho? Quanto a esse jogo, eu vou contar aqui pros mais nove que estão acompanhando a live, ninguém é obrigado a saber. Esse jogo foi do Campeonato Brasil... Abriu o quadrangular do Campeonato Brasileiro de 92. Ficaram no mesmo grupo, Santos, Vasco, São Paulo e Flamengo. Só classificava um. O Santos chegou até a última rodada com chance, infelizmente, perdeu pro Flamengo do Júnior, que tava em fase maravilhosa, esse que é comentarista, e ficou fora da decisão que foi o Flamengo e Botafogo. Mas o favorito era o Vasco, e o Santos era o patinho feio. E tinha... O Santos, se não me falo a memória, tinha classificado contra o Vasco na fase de classificação. Agora, isso eu não vou lembrar. Mas, enfim, foi isso que eu lembro. Foi isso que eu lembro. O gol do Nades, né? 0x0. 0x0. O dia que nós mais jogamos fechado, igual... Nossa, cara, foi demais. E esse negrinho aqui, com 18 anos, falou pros pais, esse jogo aí, em São Januário, que ia jogar botão na casa do amigo Biscoito, que hoje é técnico do Grêmio Metal, e embarcou naquele pônei turna. Que quebrou nove vezes até o Rio de Janeiro. E foi pro Rio de Janeiro. E foi pro Rio de Janeiro, sim. Desculpa o palavreado, mas o YouTube permite. Sem um puto! Sem um puto na carteira, mano! Ademir, olha o que a gente tem aí. É gol, é gol, é gol, é gol, Paulinho, 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 Paulinho. Os gols já estão sendo sensíveis. Isso aí foi o Jaraná da Lino, o 3x3. É gol! É gol, é gol, é gol, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Ele precisava tirar a camisa, Ademir. Com jogando. Olha o que o Pedro Paulo fez. Olha o que o Pedro Paulo fez. Olha o Pedro Paulo. Vai pelo panco! O Pedro Paulo fez. Tá perto, o Pedro, o Pedro, o Pedro! Melhor, Giovanni. Olha o Bebeto, olha o Bebeto. Tá de novo. Tá perto, o Pedro, o Pedro. Outra vez. Mais uma vez a cobrança com o Almir. É bola pra área. É gol! Paulinho. Paulinho outra vez. Paulinho, 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 Paulinho. Bola lá na frente. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. É pro Edmundo. Bateu pra trás. Olha o Bebeto. O Dinho. Tá esquerdo. Olha os culaches que o César Sampaio vai dar no Dinho agora. Dá uma olhada aí. Olha o César Sampaio. Que beleza! Com a Argentina e Estados Unidos e México. Foi o gol mais bonito hoje. Olha o Paulinho! Paulinho, 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 Paulinho! Paulinho! Rapaz, mas que saudade, rapaz. Que saudade. Eu tava nesse jogo aí. Que camisa linda nossa, não, cara. É uma das mais bonitas, viu, mano? Tudo bem. Eu vou fazer propaganda de graça pra coca-cola. Era a camisa da Umbro com um degradêzinho, parecendo que era um tabuleiro de xadrez, mas bem feito. Não era coisa escrota, não. Era uma camisa bem leve. E o time do Santos com dois centro-avantes. Dois. O segundo tempo entrou o Guga com a 15, que dá esse passe maravilhoso de peito. E cala o Maracanã, a Rede Globo e todo mundo. Que eles queriam o Vasco, o campeão. Chupa pra todo mundo. Na hora de perceber a diferença, hein, Ademir. Da narração, da vibração. Da vibração, né? É. Paulinho, Paulinho, o do Vasco que parecia que ia se matar. Tá de brincadeira. Põe de novo, põe de novo. Isso não mudou muito, não, Ademir. Põe de novo, pelo amor de Deus. Isso aí ia ser um clássico, cara. É demais, né, cara? E, ô, Quintino, e no terceiro gol, a torcida do Vasco tava cantando aquele sombre-redo. Sonhar não custa nada, né? Aí na cavalo bateu no checho, cara. Aí aquele silêncio fúnebre, né? Foi demais. É aquela torcida do Santos que tava lá, porque ninguém mais acreditava, né? Porque o Vasco ainda teve chance de fazer o quarto gol. Teve, teve. E a gente se mandou, foi pra cima. E se você pegar o começo da jogada, olha como que é interessante. O Guga rouba a bola lá no meio-campo, ele toca pra mim e vai embora. Eu domino a bola, eu dou de calcanhar pro Almir, o Almir vai na ponta esquerda, de perna esquerda, que eu e o Guga, a gente fazia essa troca bastante. Quando o Almir cruza, na hora que eu já toquei, foi embora. O Almir cruza, o Guga de perna. Eu nunca esqueço, cada vez que eu investigo, eu escuto ele falando, Paulo Guilherme! Ele gritou meu nome, cara, quando ele fez o passe de perna, assim. Então, até um beijão pro Guga. Deve estar com a gente aí. Cara, aí... Você tinha mais... Você se fosse pra fazer o 9, o 9,5, você... Comparando o Bebeto e o Romário, tu tinha mais movimentação, tu era mais rápido que o Guga, né? É, eu... Quando eu comecei, Vitor, eu era 8, na verdade eu era 8,5. Porque eu joguei com um moleque em Birigui, nós jogávamos tudo, salão, society. Birigui tem muito campeonato de society, você joga descalço. E tinha muito salão, e eu joguei rural com esse moleque chamado Luizão. E a gente jogava no Júnior, no Pandeirante. Então, cada cinco gols que tinha, três era dele, dois meu, um meu, quatro dele. E a gente, no salão, campeão de tudo. E o Luizão estourou o joelho. E aí, naquela época, quando fazia cruzado, o cara engessava desde a virilha até lá embaixo. É isso mesmo. E aí, os caras me empurraram pra frente. Aí, eu fui em C9, mas eu tinha uma movimentação bastante vertical também. Sabia jogar ali, fazer uma parede, fazer um dois. E casou bem, porque o Guga também era um jogador muito diferente. O Guga, se você vê os gols do Guga na... Aí, os gols dele no Santos, especialmente, você vê que o Guga tá sempre chegando de frente. O Guga não tá parado e girando. É uma ou outra que ele faz. Ele é sempre um cara de movimentação. E isso machuca muito a zaga. Porque o cara tem que tirar... E o que eu falo? Você tem os especialistas do lado, o cara tem que tirar o olho da bola de você pra ver onde tá a bola. Quando ele olha pra onde tá a bola, o cara cruzou, ele já perdeu. Então, você tem esse time, né? E o Guga é fantástico. Um time perfeito. Herdou bem a camisa. Depois foi tirado brasileiro também. Então, assim, a gente se dava bem, porque a gente sabia dessa movimentação. O Guga acrescentou muito pra nós. Foi uma pena. O Minelli, quando começou lá, ele não nos usou, né? E logo que o Minelli saiu e veio o Geninho. O Geninho nos reuniu e falou, Guga, eu vou conversar com o Paulinho, mas provavelmente vocês vão jogar. Tanto é que no jogo, se não me engano, não sei se falei a estreia do Geninho, que foi contra o Flamengo, ganhou 2x0. Quando o Guga entra, a movimentação nossa é outra. Acho que ele tira o Sérgio Manuel, coloca o sininho por dentro e o Guga lá dentro do amigo. Tirou o Sérgio e botou o sininho. E aí a gente cresceu bastante, né? E o Guga, ele era bom porque todo mundo sabia que o Guga fazia gol. E o primeiro gol do Guga, se não me engano, foi contra o Sominelli. Se eu faço uma casquinha, ele já entrou atrás, assim, numa bola que ele sabia que ia sobrar. Eu não me lembro contra quem, mas o primeiro gol do Guga, eu faço um toque pra trás e a gente conversava muito. Então isso foi muito bom, porque levou muito o nosso nível, né? Agora era uma pena que, do Bernardão pra trás, eu, Quintino, aquela dúvida que ainda é nudinho, é o Bernardo, que o César já não tava mais conosco. Era o Bernardo? Achei que era o César Sampaio, desculpa. Se eu não me engano, era o Bernardo Axel. O César Sampaio saiu em 90, tem razão. Exatamente. Era o Bernardo Axel e, se eu não me engano, era o Ranieri que começou o jogo, o Macarrão. E aí a gente tinha esse... Mas o Guga, ele ajudou muito. Só que pra trás, a gente tinha muita dificuldade. Nós não conseguimos ter uma equipe equilibrada, porque o Santos não tinha condições de trazer os grandes nomes, os grandes zagueiros, né? Tivemos um goleiro que foi difícil segurar o Sérgio na Vila, o Sérgio ficou por... Assim, várias vezes foi difícil ele renovar um contato, porque ele tem uma valorização grande. E o Santos... Fizemos até uma greve uma vez pra não subir, pra concentrar. Pelo amor de Deus. Lembra disso. Eu fui na Vila Belmida, não vou falar com quem que eu conversei lá no segundo andar, os caras queriam... Por causa de 500 reais não renovar a comida. Falei, pelo amor de Deus, nós não temos nem lateral, já temos que estar adaptados. Temos novo contato com o cara. Cara, vocês estão deixando embora todo mundo. Aí, você fazer o processo normal da molecada subir é uma coisa. Quando você coloca a molecada tudo pra jogar porque é necessidade, perde-se muita gente. Como o Santos perdeu, eu te falo que eu vi muita gente perdida. Mas a gente tinha essa dificuldade, né, Deveri? E a gente não tinha uma zaga que era no nível de Palmeiras, de São Paulo... Não, longe disso, longe disso. Longe disso. O campeonato brasileiro era assim... Eu tô com a escalação aqui, viu? Vamos lá. O Santos é... Sérgio, Dinho na lateral direita, a zaga Pedro, Paulo e Luiz Carlos. O Guga entra no lugar do Luiz Carlos depois. Flavinho na lateral esquerda. Axel, Bernardo e Ranieri. Memória do Paulinho é... E o Serginho Fraldinha entrou no lugar do Ranieri. Nossa, cara. E o Sininho, Paulinho e Almir com o Geninho de treinador. O Vasco, rapidinho. Regis no gol. Eduardo, lateral direito. Eduardo, Cachaça? E depois veio pro Santos. Eu acho que não é o Cachaça porque ele era esquerdo, né? Alexandre, Torres, Jorge, Luiz e Cássio. Olha a zaga dos caras, cara. Alexandre, Torres e Jorge jogavam demais. E o Cássio foi pra seleção. Paiva, confesso que Flávio Paiva, não lembro. Também não. Giovani, depois Sorato. Edmundo Bebeto e Bisbarque. Três jogadores de Copa do Mundo. Você tá louco. Você tá louco. O Santos foi lá e encarou de peito aberto, rapaz. Você tá maluco. Ô, Paulinho, vou contar uma história aqui. Você vai se lembrar dessa história. Eu tava na Vila Belmiro, o Santos tinha trocado... Fez essa loucura aí, o nosso querido, saudoso Antônio Aguiar. Ranieri e Serginho Fraudinho pro César Sampaio, 250 mil dólares. Acho que foi isso. Olha. César Sampaio foi pra seleção brasileira titular de Copa do... Olha a troca que o Santos fez, Viturugo. Meu Deus do céu. Aí chegou o Ranieri na Vila e lá na Vila frequentava o Marcolete. Você lembra do Marcolete, ô, Paulinho? Lembra do Marcolete? Você lembra também, né? Eu não prefiro dizer que eu não lembro. Tá. Amigo da Verdência. Isso, isso aí mesmo. Ele que trouxe o Maradona em Santos aquela vez. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que trouxe o Maradona lá pra sair no... No... No Barril 2000. Com o Luiz Carlos do Raça Negra cantando. É o bloco do Barril 2000 com o Luiz Carlos do Raça Negra cantando e o Maradona do trio elétrico, né? E o Paulinho, ó. Sobre. Mas não, isso é impossível. O Maradona sobra, impossível. E esse Paulinho, o Sarrudo danado, olha só que os caras plantaram pro Ranieri, ó. Se for mentira, tu pode falar que é mentira, tá? Aí o Ranieri falou assim, eu tô com uma dorzinha aqui no adutor, tá, depois dos chutes de manhã na Vila Belmiro. E eu não era nem cronista, eu lá só assisti. Tô com uma dorzinha no adutor. Aí o Paulinho abraça o Ranieri e fala assim, eu vou te levar pro doutor Marco. O doutor Marco te dá uma manhã. aí o Ranieri deitou na boca e o Marco Alete passava a mão na Vila e ele dá uma escorregada no membro, no órgão sexual masculino do Ranieri. Aí o Ranieri andava pro Paulinho assim, cara, o que que tá acontecendo? Aí o Marco Alete dava aquela uma saciada na Vila e ele deu pra botar a mão no pirulito do Ranieri. Na terceira que ele fez isso, o Paulinho não se aguentou, começou a dar risada e falou assim, ele é gay e não é médico nenhum. Aí todo mundo... O Paulinho, eu tô exagerada e eu fui subterrâneo. Você teve alguns contornos de crueldade, mas foi por aí. Olha o que aconteceu. Eu era muito amigo do Axel, então eu ia na Vila meus chiqueiros. E você sabe que ali tinha dois portões, né? Às vezes você entrava... Ah, eu rio gostoso agora, Paulinho. Agora eu rio gostoso, cara. Vou te contar. Não, e vou te falar que ontem, ontem, nós gravamos com o Roger lá, aquele programa do Roger, o Boleragem. Sei, sei. A gente tem quem tava na live. Eu e o Raniel gravando. Raniel, Raniel. Eu devia tudo perder. Que cara bacana, hein? E conhecedor de futebol, um grande gestor, tem tudo pra dar certo também na carreira, viu? Tem. Responsável pela linha do Cuca aí. Exatamente. Ele foi o responsável de trazer o Cuca em 2018. Ninguém lembrava mais do Cuca. Foi ele que ligou pra diretoria e falou, pega o Cuca. E aí o Cuca bloqueou o telefone dele depois. Eu tô sabendo dessa aí. Mas enfim. É, isso tudo verdade, viu? Tudo verdade. A gente sabe tudo, viu? Aí o Raniel, no segundo dia de treino, chute a gol, eu tô sentindo um pouquinho, tava fazendo jeito, aí não tinha ninguém lá. Porque o Tyler chegava depois, que ele atendia lá na Praia Grande, passava lá, e a gente já sabia a rotina, né? Aí o que que eu fiz? Eu já rapidinho saí pelo lado. Já tinha o seu Beraldo? Já tinha o seu Beraldo? Já tinha. Aí eu fui, Marco Alegre só andava de branco, falei, Marco, vem cá que eu vou te fazer um... É isso mesmo, esqueci de falar isso, ele tava de branco. E eu já armei com os caras, falei, não entra agora, deixa o pó quebrado, que é o sinal, a molecada tudo no túnel, a gente desceu tudo e todo mundo esperando aí, falei, Marco, vai lá e tal. Falei, o Rami, o doutor Marco vai te examinar e tal. E aí, o Rami e ele tava com o saco de gelo, né? Aí ele pegou o saco de gelo, falou assim, ah, doutor Marco e tal, não sei o que, pô, legal, não sei o que e tal, né? Aí vem, Marco Alegre começa, pá, é que dói, tá, você fica apalpando o Rami, e o dedão, o dedão já tava cutucando lá, né? Cara, e o Rami e ele olhavam assim pra gente, desconfiado, falou, tá aqui pelo Rami, o doutor conhece bem e tal, vai te ajudar pra canal. Recuperou tanta gente aqui, já que você não tem ideia. E o Marco Alegre, aí o Marco Alegre já empolgou, né, cara? Já começou já a apalpar demais. Aí a gente não aguentou, cara, foi o dia mais engraçado, talvez um dos mais engraçados do nosso tempo. E o Daniel me escuta na boa, né, Quintino? Ele conta isso dando risada. E o Marco Alegre? Conta, agora ele conta, agora ele conta, agora conta, Você era o mais sarudo, o mais espivetado do grupo, ou tinha alguém mais? Olha, eu vou falar, o cara, um cara que gostava de zoar, punha fogo, era o Sampaio, e o Chulapa faz de tudo. Você lembra do Lela, nosso anão, né? Lembro, lembro que foi. Ele tava aí desde oitenta e quatro, desde oitenta e três, nas finais. Deixava um anão bêbado, né? O Serginho Jopa, deixava o anão bêbado. Aí um dia lá, cara, e o Pepe detestava ele, o Pepe não gostava, disse que ele não dava sorte, quando ele ia ver o meu amigo. Aí chegou um dia, o que a gente fazia? Pô, você fica lá, você tem que dar entrevista depois do jogo, tal, não sei o quê. Aí chegou o Lela mamado pra entrar. E o Pepe ali, vocês lembram que era a pedra, não é, o Quintino? A pedra aqui, o quadro, e a tarde eram os banheiros, e nós ali sentados, que coça com o vestiário ali com os armários, pelo armário, não sei o quê. Aí os caras, o que vamos fazer com o Lela? Falei, pera um pouquinho. Aí falei, e a sauna ligada no tal, falei, bota ele lá dentro. Botamos o anão na sauna. Aí o Lela abriu a porta aqui, a gente fez assim pra ele, ó, e o Pepe na prevenção, o homem tá falando, bota aí, rapaz, pensa, logo nós entramos na sauna, Tivemos que lavar a sauna, tão cheirosa que ficou. O homem perdeu, acho que uns 5 quilos dentro da sauna, e o Pepe, a prevenção do Pepe, seu Pepe, aquela prevenção bem cuidadosa, né, Quintino? Ei, Vitão, olha, o lateral direito dos caras, tal, não sei o quê, e os negros tudo pra sacanear, falando, ô, seu Pepe, eles mudaram, vai jogar fulano e beltrano, como que joga? Não, joga desse jeito, aí nós, a prevenção de meia hora, quase uma hora, e nós botando, e o Leila derretendo a sauna. E as coisas desidratado, cara. É, ele abria a porta da sauna, assim, os caras assim, para ele, não, aí o Pepe, cara, na hora que saiu, jogou a melhor rapaz, ele encolheu mais uns 3 centímetros, mas olha, ô, o que tira? E teve um dia. Coitado do anão, rapaz. É, rapaz, vocês eram ardilosos, cara. Um dia ele chegou, um dia ele chegou, eu tô passando mal, cara. Vou te falar uma aqui, cara. Chegou, se tiver, se tiver muito longa, me corta aí. Aí chegou, Chulapa chegou na Vila Atração, ela falou, Sérgio, quatro minutos, vai pagar, o chefe da caixinha. Ele falou assim, vou pagar? Ele vai pagar, você é igual a todo mundo. Por que você não vai pagar? Eu tinha muito intimidade do Sérgio, né, cara? Pô, o cara, eu sou apaixonado dele. É o cara responsável pelo meu sucesso na vida do meu milho, é o Sérgio Sérgio Lula. Aí, ele falou assim, Ademir, desculpa interromper, Paulinho, achei a foto com o anão, rapaz. Olha ele aqui. Olha ele, É, é o que tá do lado do Sérgio, agachado do lado direito da sua tela. E ele tá em pé, o Sérgio, o Sérgio agachado, ele em pé. Aí, ele tá com uma cara meio que tá meio mamado, viu? Não, e outra coisa, ele, ele, toda vez jogava Santos e Corinthians, ele brigava com o anão do Corinthians. Aí, chega esse dia. Ô Quintino, briga de gente grande, cara. Cara, muito engraçado. Aí, chegou uma sexta-feira. Imagina o que esses caras não judiaram desse anão, Ademir, tu imagina. Não, ouvido, aí, chulapa, chegou uma sexta-feira, coletivo, não começa por quê? Chulapa. Pô, chulapa atrasou, tal, e nós dando aquela enrolada no seu Pepe, tal, no segundo vestiário, põe a atadura, tira, fala que tá pegando, e tudo, porque o Pepe era muito, o seu Pepe, acho que depois do Pelé, metódico, né? Metódico, pensa, seu Pepe, depois eu conto as histórias do Pepe. Muito organizadinho, né? Muito organizado. Muito, sentado, um beijão pra Giza. Nossa, o Pepe, eu adoro ele. Cara, aí, chulapa chegou atrasado, e eu falei, ô, negão, vou ter que te mutar, velho, não tem jeito não, se eu não mutar, eu perco credibilidade. Como que o presidente da caixinha muta todo mundo, você chega aqui atrasado, você vai me mutar? Eu falei, vou te mutar, tem que te mutar. Eu falei, não pode, eu falei, não, eu vou te mutar. Ah, então eu vou matar o Lela. Eu falei, o que aconteceu? Aquela desgraça, aquela desgraça, tava com fome, eu vim pro treino. Aí ele parou em frente na igreja, ali na Aparecida. Isso, aí ele falou assim, ele me fez parar lá comprar um Dunga Dog pra ele. Eu falei, pô, cara, por que você não comprou, ele mandou, ele vinha comendo no carro, ele ia chegar no meu carro todo, ele ficou comendo lá. Ah, é? Então você pode cobrar dele, porque ele, você vai ser voltado. Não tem jeito, não tem jeito, não tem, aí ele perde a graça, tal, e ele, e sabe, sabia que era da sacanagem. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, Pitanga, chamou Pitanga, foi bater o físico. Era aquecer com o chute a gol. O chute a gol. O chute a gol. Mas é coletivo. O Pepe já armou. Não, não, não. Faz 10 minutos, aquece, nós temos que melhorar a nossa pontaria. Fala com o Pepe lá que tem que ter um chute a gol. Pegou o anão. Colocou no saco de bola, só via as mãozinhas dele pra fora, borrou na trave. Todo mundo deu a bola. Ô, Quintino, tiramos ele, tiramos ele da trave, ele ficou amarrado no saco de bola até acabar o treino. O chute a gente iria soltar ele de lá, não, eu vou pagar a multa, eu vou pagar a caixinha, mas o Lila tem que sofrer. Cara, você só via a mãozinha dele pra fora. Meu Deus do céu. E assim era a vida nossa lá, cara, super engraçada, o vestiário do Santos é apaixonado de quanto isso. É alegre, né? É alegre, aquele chodo de alegria, porque, cara, esses caras, o vestiário nosso era demais, né? Você lembra do seu Francis Kine, né, do nosso massagista? Lembro, lembro. E o Francis ia em todas as viagens internacionais e o Francis, aí o seu Silvio, que era o outro, o Fabacete, falou assim, ó, só o Francis viaja. Aí o Chula falou assim, não, mas sabe o que tá acontecendo? Você tá mal fisicamente, tá meio acima do peso, cai um cara lá na Europa, você tem que atravessar o campo, você tem que sair do outro lado, tem que ser muito rápido. Aí o Serginho falou, mas você, aí, sabe que jogo esse? Era um, São Paulo e Santos, era um Sansão na Vila. Aí o Chula pegou o apito, falou assim, você não apitar, você vai até a roupa ali e volta, e o Chula para os rapazes. Então, nos 30 apinhos de seguida, esse homem voltou, desmaiou. Ele era forte, né? Ele era forte. Vai seu Silvio pro Samu, aí ficamos, só, ficamos sem um massagista no vestiário, porque tinha sempre um massagista no vestiário e no campo, né? Cara, ele foi internado? Foi pra clínica? Foi. Foi lá no hospital, foi na emergência, toma sobra. Não dava tempo de atender ele, na Vila, porque o jogo ia começar, mandaram ele embora. E o Avelino, Avelino Bom Germino, né, que eu não fiz a perapia. Avelino. Avelino, gente boa, o irmão dele também, o homem. O Avelino tá lá até hoje. Avelino, se fala o sobrenome dele, é Santos de Tabor. Isso aí. O Paulo, o irmão dele, trabalha muito tempo em Portugal, né? Tem história, né? Ah, quem não tem passado, não tem história. Vitor Hugo. Eu até tinha feito umas anotações de algumas coisas, né? Algumas coisas que eu queria trazer, até porque o pessoal no chat, né? Não tem jeito, né? Quer falar sobre o Santos de agora e... Vamos explorar isso também, vamos explorar isso. É, até com relação ao Paulinho, né? Que agora tá, né? Buscando cada vez mais se aperfeiçoar, né? Tendo... Elevando a formação como treinador. Que eu queria saber o que ele pensa, independente dessa questão, dessa discussão de DNA do Santos. Não vamos nem colocar isso em questão, porque comparar, né? A sequência de centroavante que o Santos teve no período anterior e posterior ao Paulinho, Com centroavante do Santos sendo o artilheiro do campeonato no período, né? O que vinha no lugar do outro em virar artilheiro também. É... Uma sequência, né? De três centroavantes que foram artilheiros de campeonato brasileiro. Vitor, rapidinho. Final de... No campeonato brasileiro, o Santos não entrou na zona do rebaixamento, o Cuiabá ganhou a do esporte por 1x0. E São Paulo e Ceará ficou no 1x1. Então, o Santos vai até o final de semana, pelo menos até sábado, sem entrar... Estamos dando sorte, Anderinho. Estamos dando sorte. Bastante, bastante. É só isso. E pra galera se inscrever no canal que eu vou sortear uma camisa no oferecimento de LL Esporte 13. E é só isso. Desculpa, Vitor. Não, tem que... O que eu queria saber do Paulinho é o que ele pensa com relação tanto à formação defensiva com três zagueiros, mas, principalmente, como é que ele pensa o ataque. Eu sei que tem a questão dependendo das peças, mas se ele gosta de um 4-4-2 com dois jogadores jogando mais por dentro, se ele gosta de um 4-3-3. E o que ele pensa dos três zagueiros? Bom, falando de lado de trás pra frente, você jogar com três zagueiros não vai te fazer ser muito defensivo. Porque essa é uma... Praticamente, você libera os seus dois laterais, dá profundidade mais pros laterais e traz os extremos um pouco por dentro, até pra você ter um número maior de atletas ali dentro no campo adversário e se você atacando. E você ter uma melhor posse-bola ofensiva e criar um pouco mais. Essa é a ideia que o cara, ele, quando joga no 3-5-2, ou às vezes que ele montou lá contra o Juventude, perdeu o jogo, né, dá dois gols de cabeça, ele fez um 3-6-1, jogou com dois volantes, com dois meias, uma referência e os dois do lado batendo bem lá dentro. Precisa ser bem treinado, qualquer esquema. Eu acho assim, eu particularmente, eu particularmente, eu montaria uma estrutura tática que a gente pudesse usar um pouco melhor no Marinho, explorar um pouco mais e trazer o Marinho pra uma realidade que precisa vir hoje. É talvez um jogador, nem seja talvez o melhor jogador no sentido amplo da coisa, né, mas é o cara que dá mais trabalho, que mais busca, então tem que ser bem acionado, saber trabalhar o Marinho lá no último terço, deixar ele bem à vontade lá e bem à vontade de um jeito que toda a responsabilidade ficasse pra ele e eu teria uma estrutura tática diferente, porque o momento pra você fazer uma mudança de comportamento nesse nível, né, tirando as duas linhas de quatro e fazendo uma linha de três e aí não sei como ele faz a montagem na frente da proteção da grande área, qual é o zagueiro que sai mais, por qual lado você vai sair mais, isso requer muito tempo, não tô dizendo que não é possível, isso requer um pouquinho mais tempo quando você já tem uma estrutura tática montada, eu não frearia essa, eu não faria essa mudança tão brusca, porque é uma mudança brusca, porque você, principalmente porque hoje todo mundo se defende de uma linha de quatro, então quem entra na linha de quatro pra quando o time estiver atacando, você matar a profundidade do adversário, principalmente jogando em Vila Belbia. Fora, você pode ter uma linha de três zagueiros com os dois laterais, você pode fazer um 5-4-1, que é o que a maioria faz jogando num bloco mais baixo. Então, assim, tem que ter um treinamento pra ter uma rotina melhor, e eu falo isso tranquilo, Victor, porque eu trabalhei muito dessa forma já, eu já joguei com equipes que eu tinha três zagueiros, e meu time era muito ofensivo, porque tinha um zagueiro que ganhou tudo que o Sampaio corria depois, o Odair Quintino, é, e esse menino jogava pelo lado direito, ele entrava muito por dentro, ele já tinha jogado de meia, então explorava muito, tinha muita força. Então, eu tirava ele de trás e eu falava pra ele que ele ia ser a nossa flecha, a gente fazia o arco e a flecha. E quando você coloca um jogador, porque a ideia do 3-5-2, quando você quer montar e ser competitivo e bastante ofensivo desde lá de trás, é que quando você coloca um jogador da última linha dentro do campo do adversário, você cria muita confusão, porque você não sabe quem marca aquele cara, né? Mas pra isso, você tem que ter a sua linha, a última linha lá, que tá muito organizada o seu ataque, porque quando essa bola entrar com esse cara, ou esse cara entrar pra jogar, a avaliação pra ele dar muito certo, ela tem que tá bem sincronizada e eu acho que, por isso que eu não condeno num ponto de vista que ele não possa fazer, mas dessa maneira, porque ontem a gente sofreu em algumas situações que os caras jogaram muito entre linhas e a profundidade dos dois laterais e os dois extremos deles por dentro, o Santos sofreu muito porque a gente ficou muito de um pra um em todo o tempo e o segundo tempo com a qualidade técnica, né? Nas mudanças que aconteceram, deixou um pouquinho mais numerável, o Santos. Então, assim, pra você treinar e jogar, você precisa de um tempo maior. Eu acho que, assim, o Carilli não seria meu nome pra mim, e pro Santos se você me fizesse pergunta, mas mesmo que você não fez, já vou falar. O Carilli talvez seria o cara ideal, né, Quintino? Eu acho assim, pro Carilli e pro Santos, o ideal seria o Carilli começar um trabalho, as contratações que ele gostaria de ter, os jogadores que estão lá, que ele pudesse decidir sobre o elenco. Eu não vejo o Carilli como um cara em potencial pra transformar um time como o Santos, por exemplo. Talvez, com todo respeito a ele e as outras equipes aqui, uma equipe de menor porte, que nem agora o Wagner Mancini tava fazendo a América, saiu bem pro Grêmio. Vai apanhar lá, vai sofrer bastante, porque é uma mudança muito grande. Pra um time menor... Aconteceu a mesma coisa quando ele tava bem e foi pro Corinthians, né, anteriormente. Ele tava bem no Atlético-Guiniense, foi pro Corinthians... Exatamente, num processo. E é muito difícil você fazer uma mudança num time grande, é mais difícil num time grande do que num time menor, porque o time já... O campeonato da maioria é se manter na competição, é buscar uma sul-americana, talvez... Mas eu posso fazer a defesa do Mancini aí, gente? Não, pode fazer, mas eu nem tô dizendo ou, Quintino, que ele errou. Eu tô dizendo assim, que às vezes você não consegue transformar um time grande em ter que jogar um pouco como menor por um grande apelo que tem, né? Eu acho que o Mancini vai sofrer nesse processo também, lá com o Grêmio, mas pra ele... Pra ele... Pra aquilo que a gente tava falando sobre o Caribe, talvez fosse mais fácil o Caribe no time menor, mais do que o Santos, o Grêmio. Tem muitas pretensões, né? O campeonato de Grêmio e Santos é de Libertadores. Porque é onde tá o resultado. Porque o resultado hoje, pra quem faz futebol de alto rendimento, o resultado não é beijar a taça. Beijar a taça é consequência de um bom trabalho, de uma boa gestão, de uma logística interessante, a transição certa com os garotos, mas o campeonato de qualquer time grande hoje é Libertadores, porque é a mesma receita do campeão ao quarto colocado, né? Então, diferença pequena. Muito pequena. Então, assim, porque você já entra na fase de grupos, né, Quintino? Aí você projeta, você pode investir um pouco mais, porque você faz um investimento maior, você atrai mais investidor, atrai mais torcida, tem um público melhor. Então, assim, você elitiza um pouco mais e você pode cobrar um pouco mais, porque, na verdade, no fundo, e eu tô te falando isso, que é uma realidade, no fundo tudo é grana, porque você não vai buscar ter os melhores jogadores pra você só ganhar campeonato, é porque ele vai te dar, talvez, os melhores resultados, do nível de competições que você participa, as melhores receitas, né? Então, eu acho que, e torço muito pra que o cara, ele consiga um ajuste, mas eu, 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 eu colocaria meu time pra jogar de uma forma diferente, eu, treinador do Santos, nas linhas de quatro, seja ela no 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 4-2, qualquer que seja, mas a, a primeira linha defensiva, eu trabalhei ela com quatro, talvez, defendendo um pouco mais, talvez, no momento do Santos, hoje, você defenderia bloco baixo, igual faz o Carlos Sport, faz um 4-5-1, às vezes faz um 5-4-1, de uma maneira um pouco mais defensiva, pra poder buscar resultado, respirar, e depois conseguir, aí sim, implantar um pouco mais, mas, sem deixar de treinar isso, tá, Vitor? Eu acho que você tem que treinar muito, pra pôr em prática, você só chegar lá, e não ter muito tempo de treinar, você, nessa variação, você vai precisar de mais tempo, e a dificuldade, ela vai ser maior. Só pra fazer a defesa do Mancini, que foi citado aqui, o Twitter do Diogo Rossi, ele traz a seguinte informação, a informação não é minha, tá, o Mancini ganhava no América Mineiro, 120 mil mês, e 5 mil de ajuda de custo, acho que é residência, né, total de 125 mil, a proposta do Grêmio, segundo ele, foi de 700 mil mensais, e 5 milhões, na mão, se o Grêmio escapar do rebaixamento, aí não tem como o cara não aceitar, não tem planejamento, não tem, não tem nada. Eu antes da live aqui, Quintino, eu já tinha essa informação, eu tava falando com a minha esposa, né, que a gente planejava algumas coisas juntos, eu falei pra ela, é financeiro, não tem como. Não tem como, não tem como. Ele deve ter pego algum dinheiro na mão. Também acho que pegou algum adiantado. Ele já defende qualquer resultado, porque ele vai tomar as porradas, ele sabe, porque o Grêmio tá mais perto da Série B. Muito perto, muito perto. Se mantém, Quintino? É búrgico. Eu acho que o Grêmio perdeu um pouco a essência, o Felipão não conseguiu dar cara naquele time que queria, justamente porque tem uma pressão muito grande. O Grêmio, recentemente, foi o time das Américas, com o Renato, um monte de recordes. Ganhou duas Copas do Brasil, recentemente. Exatamente. Então, não tem como você pegar hoje, pega você, Vitor, pega você, Quintino, eu aqui, a gente assume a comissão técnica, ó, não vamos fechar a casinha, Samão, ó, que é Grêmio, que tem que ganhar. Então, cara, é complicado. Mas a gente sabe que o Grêmio é um time, é um time difícil de, não se entrega, né, não aceita, tem uma torcida que cobra, ainda mais agora a torcida botando o estádio. Então, acho que vai ter uma cobrança maior. Os jogadores também têm que responder à altura, né, Quintino? Eu falo isso, porque eu já passei situações assim difíceis, você tem que responder. E, tomara que, com a ideia de jogo do Mancini, né, na aposta que ele fez, ele consiga realmente, ele com certeza viu o elenco que o Grêmio tem, as peças que tem lá, ele sabe o que ele pode fazer com o time que tem lá. E eu gosto muito, sou muito amigo dele, nós somos amizade pessoal, né, falamos toda semana, a gente sempre... São contemporâneos, né, Paulo? Da mesma época, né? Nossa, a gente jogou bastante conta, né? Isso. Então, é um cara que eu tenho, assim, um carinho especial, ele, Sérgio Guedes, a gente, a gente, como treinador aqui, nós somos o grupo, né, falamos com todo mundo, com o Chegur, com o Lazzarone, que foi, é um cara fantástico, uma história grande, né, o Quintino. O Lazzarone, mundo árabe, aí tem a Bela, tem todo mundo, então, a gente conversa bastante com esse pessoal. E tem esses caras, que são da nossa geração, que a gente torce muito, porque a gente se vê representado ali, como você, né, Quintino, você, Vitor, a geração de vocês, contando a história de vocês, é legal, vocês representam muita gente, então, eu acho que vocês devem ter muito apoio dos amigos, como a gente é entre nós também. Então, a hora que dê muito certo para ele, né, e a gente torce para o Grêmio e para a Sérgio B, né, Quintino, porque se o Grêmio e por Santos, a chance nossa já diminuiu. Já aumenta. Já aumenta a chance do Grêmio ir e a gente ficar. Vitor, uma pergunta minha, uma tua, para a gente liberar o Paulinho, aí, meu amigo. Sim, é, a questão do, eu ia fazer outra, mas até que ele pontuou do financeiro, a gente vê a diferença, né, que a gente, que eu falei anteriormente de passagem de bastão. O Santos tinha o Chulapa, final de carreira, passa o bastão para o Paulinho, que passa o bastão para o Guga, né, e vem numa sequência. Hoje, o Santos, o Caio Jorge, e o Marcos Jornada, a gente não sabe nem que ele ia passar o bastão para quem ali, né, acaba que, é queimada essas etapas e hoje, o Santos, né, forma dois centroavantes, não se utiliza, um é vendido sem dar tanto retorno técnico, né, muito prematuramente, e o outro agora, até está indo para a seleção, mas vinha bem até titular no lugar do Caio Jorge e acaba perdendo um pouco de espaço e quem joga no lugar dele não tem a média de gols dele. Quantos minutos o Marcos Jornada precisa em campo para fazer gol mediante o desempenho agora do centroavante atual? Tu acha que é hora de jogar com o Tardelli, por exemplo, Paulinho? O que que tu acha disso? Ah, eu vejo, assim, o Tardelli vem com uma contratação para vir e resolver, né, então é isso que eu estava falando em relação aos jogadores também serem cobrados e eles responderam, porque ele tem uma importância, uma relevância muito grande junto com o cagadotado que tem aí. O Marcos Jornada, eu acho que tem que ser melhor aproveitado, eu daria uma minutagem maior para ele, né, concordo. Talvez, aí, isso que eu tenho falado, Vitor, eu tenho visto o Santos nos últimos anos, as transições têm que ser um pouco mais elaboradas, caiu o Jorge com toda dificuldade dele, lá depois que ele veio do Mundial, se apressou, o Kuko usou na emergência, então, nós cobramos ele na altura daquela, daqui nós cobramos o Marinho, que nós cobramos todos os outros jogadores que fizeram para que o Santos chegasse na final da Libertadores, né, nós cobramos nesse, nesse patamar. E talvez, por uma falta de preparo ou esses cuidados extras aí de empresários, de... não sei quem que aconselhava, o Kiko Jorge, então, se eu tivesse do Abreu, eu ia falar para ele o seguinte, Caio, faz só as coisas que o jogador vai fazer, você tem que treinar, eu falo isso porque eu já cansei de pegar o time caindo aqui e salvar, mas eu sempre chego e é uma retórica, nós vamos fazer o seguinte, eu sou o treinador, eu vou dar os treinos, você é jogador, vai treinar, esquece tudo, e vamos fazer esse trabalho, então, eu trabalharia o Kiko Jorge, faltava fundamento para ele ser o número 9 do Santos, mas também faltou para ele, uma estrutura tática dentro do perfil do Kiko Jorge, ele nunca foi referência, o Kiko nunca foi um bom cabeceador, desde a base, então o jogador teria que ser usado um pouquinho melhor para a bola chegar nele com essas bolas para trás, uma chegada, igual ele entrava lá, o Deladeia, que é muito amigo meu, o Guilherme, que foi campeão com a seleção brasileira, eu dizia 15, eu subi 15, subi 17, acho que foi 17, 17, lá em Brasília, isso, tirou a França na semifinal, tudo, exatamente, e se você ver todos os jogos da seleção, o Caio sempre chegava, ou ele começava, ele terminava o jogo com perfil para o Caio Jorge, não só o Caio Jorge, um pouco mais vertical para que tivesse um pouco mais de força e punch, e o Caio era um cara que vinha, e no Santos ele fez bastante isso, roubou muitas bolas, não estou defendendo o Caio Jorge, ao contrário, eu acho que ele tinha que, ele tinha mesmo que procurar ser melhor, mas dentro da capacidade que ele tinha, ele foi muito pouco utilizado, então o Caio Jorge, eu acho que faltou um pouco de trabalho. E ainda teve o Yuri Alberto aí nesse inteirinho, né? Exatamente, aí complicou um pouco, mas ele... Que clube que forma três centroavantes desse, e tem que buscar o Batistão, que não é centroavante, não era, nunca foi, e o Tardelli com a idade avançada, contato de produtividade, complicado, né? É complicado, porque você breca o processo, você tem um time... Mas comigo não, Vitor. Você tem que fazer o processo do seu time, por isso que talvez, aí a gestão do futebol, aí você vai contratar um treinador, igual o que o cara do Gesualdo, né? Na época da vinda do Gesualdo, o Thiago foi... Agora estou, agora vocês querem matar, cara. Olha como que é interessante, o Gesualdo tinha a cara do Corinthians, de Carilli, um time que joga por uma bola, porque a escola portuguesa é isso, Contra-ataque, só contra-ataque. Exatamente. E o Thiago Nunes podia ter vindo para o Santos, fosse invertido, tinha dado mais certo, com os dois e dois times. Eu também acho. Essa é uma ideia, porque é o DNA do Santos, talvez, tem que se melhorar com qualquer coisa, mas eu vejo o Santos, que nem a gente, eu falei que eu escutei um monte de Santos, e os caras falavam assim, de uma forma muito, muito corriqueira, era bom que o Santos tomasse a três gols, mas sempre fazia cinco, né? Então, o Santos vai ter que ter uma estrutura defensiva cada vez melhor, mas eu acho que faltou alguma coisa para esses meninos e talvez a gente está perdendo aí na vida desses dois atacantes, ou era um, ou era outro, e acrescentar para os meninos, para os garantes. Então, eu acho que quem faz a gestão do clube tem que pensar muito bem quando vai trazer alguém, a forma que vai trazer, seja quem for, inclusive, a gente só pegando aí um exemplo, e não é só o treinador, não, não é só, é especial quando você pega o Crespo aí, quantos jogadores foram para o DM? O São Paulo, a maneira que jogava, o preparador físico, como que isso tudo tem uma importância muito grande, não pode um time que é um time de vanguarda, o São Paulo muito tempo é um time de vanguarda, chega lá e as coisas acontecem dessa forma, então tem muita coisa no processo, e isso é uma questão de gestão, quem que é o diretor do futebol, quem contrata, quem pesquisa, porque o Santos está jogando hoje com o Carilli, perfeito, está lá, mas qual que é o trabalho que está sendo feito com a próxima troca? Quem que eles estão, quem que eles estão vendo no mercado, quem tem um perfil, quem que eles, não tem, então eu vejo, assim, a distância, né, Quintino, você está mais lento, talvez a gente... Mas eu concordo com tudo que você está falando, 100%, com o coração de torcedor que a gente é, cara, como que pode o presidente vender o time inteiro de uma vez só? Então também isso tem o peso, muito grande, porque, querido ou querido, mexe com a cabeça dos caras aí, né, então, sei lá, eu vi o Marinho falar um monte de coisa, vai todo mundo embora, eu não vou e tal... Foi pra mim que ele falou, ia ter o cacete em mim. Então, mas entendeu, Quintino? Por quê? O cara que fala e o pau foi em mim, é brincadeira. Então, qual que é o reflexo disso, cara? Eu te falo porque eu sei o que é vestiário, eu sei o que é fechar as portas lá e falar pra todo mundo, meu irmão, o adversário nosso, os caras que ele está ali, é o nosso pão, nós temos que comer, rasgar eles e comer, porque não tem outro negócio. Não adianta a gente brigar com tudo aqui fora, é os caras lá dentro, então nós temos que fazer a diferença, porque senão nós vamos ficar aqui nessas condições. E você tem que sair pra uma coisa melhor, porque todo mundo tem um tempo num clube, seja treinador, jogador, todo mundo que... Isso é fato, quantas gerações aqui a gente falou já, mas o cara tem que sair sempre com uma melhor. Então, eu acho que precisa uma gestão um pouco mais inteligente, eu acho que o próximo treinador do Santos, o segundo próximo treinador do Santos, você tem que projetar quais são esses profissionais, quem que você vai buscar, alguém com identidade, quem que está vindo aí com trabalho que a gente pode vir que tem uma identidade com o clube, com a torcida, tem lá o Sérgio Guedes, tinha o Marcelo Veiga, tem aí o Paulinho Maquilada e tal, talvez num tempo certo qualquer um desses que chegasse em direção, mas esse cara nem se acompanhar, não pode ser de última hora, tá, vamos trazer. E não é o cara para a gente ter trazido, eu gosto muito do Fábio, fizemos uma licença A juntos, mas o Fábio, eu acho que o Fábio era o momento de vir para formar um time, montar uma estrutura diferente, chegar agora, ele é muito diferente do Santos, e eu torço muito porque nós queremos que o Santos permaneça. Sim, deixa eu só responder duas perguntas aqui, o Reiter e Sarru do Cleber Florencio, Ademir apostou no Batistão, não, não é verdade, o Cleber, eu sempre falei que eu não vi o Batistão jogar desde 2015, como é que eu posso ser irresponsável de falar que aposto num cara que eu não via jogar seis anos? Se eu falar que eu vi o Batistão jogar de 2016 para cá, só pega minhas lives aí, eu sou mentiroso. E o Ricardo Tavares está dizendo que toda imprensa especializada elogiava os dias altos, você não viu elogiar ele não, eu desafio você ver elogia a ele não, se tem uma coisa que eu procuro isso. na época a gente estava na TV Cultura, criticavam porque a gente estava malhando ele muito cedo e tal. Exatamente, porque ele estava começando o programa lá. O que ele estava fazendo com o Santos, né? Eu não, não, eu já acompanhei o Jesual de 2006 lá, quando fui campeão pelo Porto pela última vez, eu sabia que era isso que o Paulinho falou, jogar no contra-ataque com o Paulinho. Ademir, essa questão do planejamento que o Paulinho está falando é importante, torcedor, lembrar, porque às vezes o time que bate vice-campeão da Libertadores, que chegou de uma maneira quase acidental, não era um time para chegar, o Cuca teve um, na época que não estava transfer ban, não se paga e tal, o Cuca conseguiu fazer chegar na final, mas aí você vende a dupla de zaga, a dupla de volantes e uma dupla de atacantes. É muito difícil, por mais que fosse o Carilli, o X, o Y, o Z, eu concordo que o Carilli não era o nome, eu e o Ademir concordamos também nessa questão, a gente discorda em outros, mas que o Carilli não era o cara, até porque o perfil era muito diferente, a mesma coisa que o Grêmio tentou com o Felipão, dá um choque ali, mudar muito e se era a defesa que ele ia arrumar, dois gols tomamos três gols e até agora dois jogos, dois jogos tomamos três gols e está na cara que os três zagueiros não estão surtindo esse efeito defensivo que se esperava. Como bem disse o Paulinho, não era o técnico que trouxe, mas já que veio, vamos incentivar ele, que está contratado, ele é o técnico do Santos. E o Ricardo Tavares, Ricardo, eu não tenho rabo preso com ninguém, você tem razão, em 85, Milton Teixeira também, eu trabalho na Santa Cecília, você falou, eu posso falar, mas não trabalho na Santa Cecília, eu trabalho na Santa Cecília, você falou a verdade, em 85, por problemas financeiros, vendeu o time todo campeão de 84, ficou pouquíssimos jogadores para o time de 85 a exemplo do que aconteceu agora, você tem razão, eu não tenho rabo preso com ninguém não, se quiser me mandar embora, é um direito que os meus patrões têm, de mandar embora, se desejarem, mas não é por causa disso que eu vou me prostituir, não, você tem razão, no que você disse, Paulinho, minha última pergunta para você, vão ser três, mas é curtinha, primeiro, me fala da tua carreira de modelo, que o Mauro McFly pediu aqui, pouca gente lembra, segundo, qual foi o maior jogador que jogou, e se esse jogador foi do Santos, se o Santos foi o time que mais marcou na tua história, porque jogou com um grande jogador, jogou com o Renato Gaúcho no Cruzeiro, você jogou no Internacional, jogou com um belo time da portuguesa, foram roubados lá no negócio do Castrilli, você estava naquele time, essa é a segunda pergunta, e a terceira, tem algum jogador parecido com o Paulinho McLaren nos dias atuais, que cabeceia tão bem como cabeceava você e o Guga? É três e uma para a gente finalizar. Bom, que cabeceava igual eu e o Guga vai ser difícil, eu gosto muito do Pedro, do Flamengo, acho que ele tem uma alimentação de nove, ele é bem adaptado a essa maneira de jogar, gostaria dele no Santos, acho que eu também gostaria, mas acho que não. Você vê que ontem, quando o Michael rouba a bola, ele já desmarca, ele já sai da marcação, ele já sai da marcação, o Michael vai, o zagueiro vai fechando, ele desmarca, ele está sozinho e faz o gol, então esse tipo de inteligência você vê para pouco, então o Pedro talvez seja. A segunda, o jogador que eu joguei, cara, a maior identidade com o Almir dentro do Santos, o Almir, ele consagrou muita gente e nós tínhamos uma sintonia de dentro e fora, o Almir dava trabalho para caramba, ele, o rei, o Almir, Zé Din, Zé Renato que entrou aí, manda um beijão, Zé Lá em... Gente boa, ele estava na live aí? Ô Zé, um beijo para ti, como eu gosto desse rapaz, ele me deu uma camisa da Matonense quando eu estava na Matonense no meu começo de carreira, não me esqueço até hoje, eu tenho essa camisa aqui no guarda-roupa até hoje. Zé Renato da Peixada, e aí nós tínhamos o Luizinho que veio, que você falou, cara, esses caras dela não estavam aí no Equador, numa excursão, tem que ser outra live, e de Luizinho, você é louco. Então eu joguei, cara, joguei com grandes jogadores, mas eu com o Almir, a nossa identidade foi muito grande, porque, o Quintino, todo mundo, eu joguei em grandes clubes do Brasil, tive a oportunidade de jogar fora do Brasil, no grande clube, no futebol clube do Porto. Foi uma seleção brasileira? Seleção brasileira, cara, como era gostoso de você e o Almir jogando? Então, eu tenho uma identidade que foi criada, e isso é difícil de dissociar. E eu brigava muito com o Almir, porque eu falava para o Almir, pelo amor de Deus, cara, você vai dar 200 cruzamentos, mas você vai para a seleção antes de mim. E ele foi mesmo, mas enfim. E modelo é aquele negócio, quem não sabe trabalhar, conta história, eu era garotão, tal, a gente ia lá, tinha os amigos. Você está com quantos anos, Paulinho, agora? Pô, fiz 58 anos agora, dia 28 de setembro. Eu achei que você tinha 55, eu estou mal informado, hein? Então, mas você vê, eu era gato, dava para jogar mais tempo. Mas era assim, né, Demir, eu em Ribeirão Preto, lá o Raiz jogava no Botafogo, jogava no comercial, começou ali, um amigo que mexia com moda, tal, fazia foto de revista, tal, levou a gente, primeira vez que eu, aí, do Porto, aí, que beleza, hein? Nós fomos lá, Miss Cana de Açúcar, lá em Sertãozinho, aí, já, o cara fez foto e tal, revista daqui, revista dali, e ele mexia nesse mundo da moda, né? Mas foi assim, umas coisas esporádicas, e a gente se lavava pela roupa, né? Porque não ganhava nada. Ô, Paulinho, eu estava esquecendo dessa aqui também, como é que foi imitar a galinha lá, jogando pelo Cruzeiro, e no ano seguinte, tu vai parar no Atlético Mineiro, cara? Me explica isso aí. Como é que foi a recepção lá na Pompulha, cara? Ah, foi maravilhosa, igual o Dória passeando por aí, ovo e tomate. A torcida chegou muito, Paulinho? Ah, cara, parte da torcida, logo que eu cheguei, nós fomos fazer um jogo no milêncio anterior, os caras já vieram e me cobraram. O dia que jogar contra o Cruzeiro, vai ter que fazer alguma imitação. Falei, beleza, deixa eu chegar lá. Aí o Marques, era o grande nome do Atlético Mineiro, o Marques, jogava demais. Nossa. Primeira bola, eu entrei no segundo tempo, a gente estava perdendo de 1x0. Primeira bola, o Marques entrou, já deu um tapa, já deu um calcanhar, e você ainda caiu 1x1. Aí, segunda bola, peguei uma bola, me assente chutar, o cara virou a bunda, cortei, a bola ficou larga. Aí o goleiro saiu, cortei, e eu falei, vou trazer para o pé bom. Quando eu estou para o pé bom, o cara fechando, aí eu rolei para o Marques de novo. Eu ganhei a torcida ali, porque eu falei, não, o ídolo dos caras, eu podia ter feito o gol. Eu fiz o quarto, viramos para 4x1. Foi difícil, Quintino, mas eu já tinha um contrato com a Major League só, que eu já estava acertado para ir embora. E eu fui, porque foi, até o Robertinho, que era o diretor, eu falei, rapaz, eles não vão me matar, vão matar você, porque eu vou embora, você vai ficar aí. Eu falei, não, e Quintino, posso te falar, como instituição, cara, que respeito dentro, como eu fui muito atendido por todos os funcionários do dia a dia, o Bel Massagista, que está até hoje. Eu peguei o Atlético, passando uma fase difícil, ajudei muito ao vento, cara, você não tem ideia de quantas necessidades tinham, e o Atlético hoje é uma potência. Paulinho, quem foi para o teu lugar lá foi o Guilherme? Lá já tinha o Lincoln, tinha o Dedé, que depois foi para o Bolúcio, a Dortmund, tinha o Timão o Atlético. Mas o Marcos fez sucesso depois em seguida. O falecido Gerson também, acho que o falecido Gerson também jogou nessa época aí. O falecido Gerson revelado aqui no Santos. É, o Gerson eu acho que é um pouco antes. É um pouco antes, e como também eu passei no Inter, o Gerson passou um pouco antes. Isso. Mas tinha o Timão, e aí eu peguei e fui embora para a MLS, lá para o Estadão. Miami Fusion. Miami Fusion, cara, que lugar maravilhoso os Estados Unidos. Morei em Fort Lauderdale, na Flórida, né? Já era uma despedida, né? Então, aprendi coisa boa. Gol do Brasil, acho que Neymar. Neymar não a zero. Cara, eu estou interessado no jogo do Brasil, que na minha televisão está Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, para tu ver. É uma pedida boa. Eu escutei aqui agora. Mas, eu senti, é por aí, cara. Então, modelagem foi um caso à parte, e não prosperou muito porque não era o meu perfil, né? Eu estava ali mais porque um amigo colocou a gente e apareciam umas situações, fazer uma foto aqui, outra ali, usar uma roupa tal, ir numa festa tal, levar a roupa dos caras. Então, foi uma onda, surfei ela um pouquinho, mas, prefiro ir ficar na bola. Vitor Hugo, as honras da despedida por Paulinho são todas suas, meu amigo, por favor. Ah, eu quero agradecer muito, né? Porque, nesse momento que, a gente já atingiu o objetivo, né, Nelmi? Nesse momento que o torcedor Santista precisa de um afago e um carinho, né? Para juntar as forças para o próximo jogo contra o esporte, poder falar com o Paulinho, que é um ídolo da infância, e trazer para esse torcedor mais jovem Santista essas lembranças, a gente deu risada, foi legal, lembrou um monte de coisa e eu só tenho que agradecer mesmo que hoje foi muito especial, Paulo. Paulinho, por favor, você mora no nosso coração, cara, você sabe disso. Obrigado, obrigado, Vitor, pelas palavras, pelo carinho, é bem, eu sou teu fã, você sabe disso. É recíproco, aliás, tu foi mais ídolo meu do que eu sou teu. Não, eu já te falei no início da live, daqui a pouco é o pai do do Andrei. Se der, e eu quero me despedir deixando aqui uma energia muito boa para o Santos, porque todas as vezes que eu joguei contra o esporte, eu cravei, gravando o retiro aqui na vila, então vamos com tudo para cima Santos, pela bandeira que ensina, vamos até o final. Um beijão para vocês, um beijão para todo mundo que a gente não conseguiu responder, e tamo junto. E o Carlos Oliveira, o Ricardo Tavares, o Bruno Fernandes, o Cristiano Sareva, todo mundo falando aqui que você tem um carinho especial pelo Santos. Isso é nítido nas tuas palavras, no teu sorriso, no teu olhar, né, Paulinho? Ah, não tem como, né? O Clube do Coração, cara, me deu 19 biletes para o exterior, quem viu o Santos como eu vi. Cara, é apaixonante, a camisa é surreal, tem grandes times e tem o maior do mundo que é o Santos. Obrigado, Paulinho, obrigado, Vitor. Uma ótima noite, Vitor. Temos live para jogo ainda antes do Santos Esporte, em Vitor. Vamos lá. Saiu o primeiro gol aqui, é do Bragantino, 1 a 0. Bragantino, Clédio do Ninho. E o Neymar fez um gol bonito, fez um gol legal. Depois eu vou ver. Vitor Hugo, vamos fazer essa live aí no sábado? Bora! No sábado, deixa eu ir para o sábado, tá bom? Paulinho, um abraço, seja feliz, meu amigo, torcendo pelo teu sucesso como treinador, tá bom? E desculpa aí que eu passei do horário do jogo da Seleção Brasileira que eu tinha combinado contigo. Não, fica tranquilo, eu tô gravando, depois já assisto tudinho. Um beijão, cara, tudo de bom, valeu, Quintino, valeu, Vitão, tamo junto. Sempre. E com as palavras do Paulinho, vamos nos despedindo da live de hoje, pedindo para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, isso te dá direito a concorrer a uma camisa oficial do Santos do oferecimento de arroba LL Esportes 13, siga no Instagram arroba LL Esportes 13, e se você quiser ser membro do canal, tenha as condições, se for de um grupo da categoria membro Gol de Ouro, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Uma ótima noite e até sempre, valeu! Tchau! Valeu! Valeu, gente, abraço! Valeu!